Nós teremos São Paulo e River brigando por uma vaga na final e temos na outra semifinal o jogo de amanhã Atlético Paranaense e Guadalajara do México A belíssima imagem do estádio do Morumbi São quase 60 mil pessoas no Cícero Copé de Toledo Essa relação de amor, de carinho da torcida do São Paulo com o time principalmente quando o assunto é Libertadores da América E o São Paulo entra para começar essa decisão Jogo de 180 minutos Hoje aqui no Morumbi, semana que vem no Monumental de Nunes em Buenos Aires Com certeza o resultado é importantíssimo para o São Paulo criar uma boa vantagem, armar uma boa vantagem contra o River Plate Importante para o São Paulo chegar a mais uma decisão de Libertadores da América E a torcida está sonhando, está esperando por isso Desde 1993, quando o time foi campeão 94 foi vice e quer voltar essa Libertadores Aliás, para entrar no clima, o São Paulo já está em campo há algum tempo Há mais de 5 minutos o São Paulo em campo O River Plate fez o seu aquecimento no gramado e depois voltou para o vestiário Esse é o clima, uma torcida empolgadíssima Uma temperatura de 15 graus aqui em São Paulo 16 graus agora no termômetro do placar eletrônico do Morumbi O dia é frio, a noite é fria Mas o clima é quente aqui no estádio para a gente acompanhar este São Paulo e River Ótimas campanhas, os dois times perderam apenas uma vez na Libertadores O São Paulo, 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota O River, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota Entra em campo neste momento o River Plate da Argentina Dá o toque, anota-se aí uma estrada ao técnico do River A nota triste do espetáculo Quando a delegação do River Plate chegou O ônibus do time do River Plate chegou E ônibus de torcedores do River Plate chegaram aqui ao estádio do Morumbi Eles não foram bem recebidos por alguns torcedores Pedras foram atiradas Os vidros do ônibus do River foram absolutamente quebrados Tanto é que o São Paulo está cedendo um ônibus para que o River volte para o hotel O que é realmente lamentável É uma recepção que não deve ser feita Até porque a gente não quer que o São Paulo seja mal recebido em Buenos Aires Dentro do estádio, outro problema Primeira versão A polícia pediu para a torcida do River retirar essas faixas que estavam colocadas E a torcida não quis Segunda versão Os torcedores estavam quebrando madeira dos assentos da arquibancada Para entrar em confronto com os torcedores do São Paulo que estão acima e ao lado esquerdo Você vê que tem banco quebrado E só que o que podia ser uma briga de torcida O que é lamentável O que podia ser um desentendimento entre torcedores O que é absolutamente inacertável Virou a batalha entre torcedores do River Plate e policiais Não há informação oficial Mas dizem que pelo menos 11 policiais foram atendidos Atendidos no centro médico aqui do estádio do Morubi Cenas absolutamente horrorosas Fico pensando como é que pode alguém sair de Buenos Aires Vim aqui para São Paulo para assistir um jogo de bola E acabar se envolvendo numa confusão Seja qual for o motivo É uma pena que a gente viva numa sociedade assim tão maluca Que a gente não consegue entender como é que as pessoas chegam a tal extremo Tomara que isso pare Agora né Não tenhamos mais nenhum problema Para a gente ter só apenas e tão somente um grande jogo de futebol É o que prometem São Paulo e River Plate Vamos ver como os dois times estão escalados O técnico Paulo Autuori mantinha uma dúvida Quem jogaria na lateral direita no lugar do Michel A dúvida foi desfeita O Renan entra no time O Mineiro vai jogar pela ala direita Confira aí O São Paulo de Paulo Autuori Assim escalado para enfrentar o River Plate Rogério Senni no gol número 1 Zagueiros 3 Fabão 5 Lugano Número 25 Alex No meio 7 Mineiro Pela direita 17 Renan 8 Josué 10 Danilo E pela esquerda Número 6 Júnior Na frente a estreia de Amoroso Número 9 Com Luizão Número 11 Esse o time do Paulo Autuori Amoroso e Luizão se reencontrando Depois de 10 anos Quando jogaram juntos pelo Guarani Passagem pela Europa Um belo jogador O Amoroso Vamos ver como ele está para o jogo O River Plate de Buenos Aires Os dois times São Paulo e River Foram duas vezes campeões da Libertadores O River é o time que mais vezes participou da Libertadores pela Argentina E vem com o Constanzo no gol Número 17 4 Diogo 2 Ameli Aquele que jogou no São Paulo 6 Tuzio 3 Domingues No meio 5 Mascherano Será Corintiano 7 Lúcio Gonzales 8 Lúcio Gonzales 10 Galeardo 25 Zapata Na frente 9 Farias 11 Salas É o Marcelo Salas Onde vai fazer gols A ansiedade Do gols na Libertadores Do outro lado Gustavo Mendes O Gustavo Mendes A sua camisa E uma pegou na gaveta Com 86 gols Neste ano de 2005 O Diego Tardelli fez 15 O Rogério Grafite Toma alguma providência O árbitro Não está gostando O impedimento do Farias O Luizão está ali O Josué Vem de trás O Alex Se manda o zagueiro Faz um cruzamento Que vai direto Para o gol Constanze O goleiro Tira para o escanteio Ela foi Em décima O cruzado Ele errou o cruzamento Mas ela está caindo Está caindo Está caindo Tira Constanze O escanteio Para levantar Pela primeira vez Com a bola rolando O torcedor do São Paulo Vai para a cobrança Descanteio O time Tricolor Com o Júnior Lá pela direita Ela vem fechada Sobe Constanze Fica com a bola O goleiro do River O titular do River Plate Número 17 O Constanze Tem só 24 anos de idade O River vai tentar escapar O juiz está parando Para marcar Uma falta do Danilo Danilo pegou o Gagliardo Gagliardo É um jogador famoso Conhecido Foi seleção argentina É um jogador perigoso Do time do River Plate Já é bem experiente Já está com 29 anos Está bem de cabelo Ali o Domingues Vai para a cobrança de falta O lateral do time Argentino O River parece Sem muita pressa Nesse começo de jogo Sentiu o ritmo forte Do São Paulo E faz O inverso Domingues Faz o cruzamento Corre atrás O Farias A bola vai pela linha de fundo Foi desviada É escanteio Para a equipe Do River Plate Vai bater o escanteio O time do River Plate Lá pela ponta Esquerda Salas se movimenta É perigosíssimo Marcelo Salas Chileno Sabe fazer gols É a cobrança Do Gagliardo A bola faz a curva O Rogério Não saiu A cabeçada Para fora Chegou o Ameli Para cabecear Com perigo Zagueiro Que teve uma passagem Não foi muito feliz A passagem dele Pelo São Paulo Inclusive A saída Foi na justiça Com ação Contra o São Paulo Um jogo Seis meses No São Paulo No ano de 2002 E realizou apenas 14 jogos Pelo time Confesso que eu Era um dos poucos Quando eu conversava Com as pessoas Que eu não achava Ele tão horroroso Assim O pessoal Acho que está aí O Ameli A maioria Acho que o Ameli Não é lá Um grande zagueiro Está no River Plate Luizão Toca a bola Atrás para o Júnior Júnior para Josué Sai pela esquerda Josué Abriu para receber o Danilo A posição é normal Vem o carrinho Por baixo A bola ainda tocou No Danilo Antes de sair Depois do toque Do Diogo Veja aí como ela bate No pé esquerdo Do Danilo E é portanto Tiro de meta Para a equipe Do River Plate O relógio já vai chegando A marca de 4 minutos No Morumbi lotado Limpa de Libertadores A torcida do São Paulo Sonhando com mais um título Com mais uma final São Paulo foi Campeão duas vezes Na Libertadores da América E tenta partir Para o campo de ataque Com o Danilo O Júnior Dominou na frente do Galeardo Toca a bola atrás Para o Lugano Abusado Lugano Foi embora Já não foi mais Mas a bola ainda fica Com o São Paulo De Mineiro Hoje atuando Pela direita Se movimentou E recebeu o Josué Segurou bem E tomou a falta Falta em cima Do Josué Colocou o carrinho Que acabou atropelando Era um carrinho Desnecessário Você vê que ele vai com a perna Ele passa a perna esquerda Derruba o Josué Uma jogada Que poderia inclusive Ter saído do cartão amarelo Outra conversa de falta O time do São Paulo É o Júnior de novo Só rolou a bola Para o Josué Até para riscar o chute Ele preferiu o passe O bolão para o Mineiro Agora escapou do Mineiro Vai atrás dele Para marcar o Domingues A bola bateu no Mineiro Foi para fora Cinco minutos Paulo Roberto Falcão O São Paulo Procurando imprimir Um ritmo rápido E o River Tentando dar uma Amaciada no negócio É mais ou menos isso Uma diferença Que o River Não está jogando atrás O River Plate tem Uma linha de quatro Depois tem mais Uma linha de quatro O Galhado solta um pouco mais E dois jogadores na frente Não conseguiu chegar ainda Mas não joga atrás Tenta compactar o time Isto é não deixar Muita defesa longe Do seu ataque É um jogo complicado O São Paulo está motivado O River também está motivado É um grande jogo O São Paulo saiu Para marcar o River Plate Lá no campo de ataque É a décima Libertadores do São Paulo O Palmeiras é o time brasileiro Que mais vezes participou Da Libertadores Doze vezes O São Paulo e o Grêmio Vem a seguir Com dez participações Neste ano O São Paulo participou Pela décima vez Os dois títulos Em 92 e 93 São Paulo foi vice-campeão Duas vezes também 74 E em 94 Três finais seguidas E vem embora Para o campo de ataque Danilo Recebe Tenta ficar de pé Recebe uma marcação dupla Tinha mais um terceiro cercando O River tem que escapar Do outro ataque Antes do Salas A chegada do Lugano Bola para fora É o amor também Tem seu espaço Na Libertadores Romântico É um clima romântico E vai o time do São Paulo Domingues Toca a bola atrás Esse é o zagueiro Tuzio 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 toca para a Ameli Bola passa pelo Mascherano No meio Chega o Galhardo Ele se enroscou Com a bola Toma dele o Renan Parece que o Renan Fica atento ali Ao movimento do Galhardo Passou pelo Luizão A bola Fica com o lateral direito Diogo Olha o Mascherano aí Depois da Libertadores Vem para o Corinthians A torcida do São Paulo O São Paulo É do Corinthians Fica só vendo Porque daqui a duas Uma semana Semana que vem Em Buenos Aires Se o São Paulo eliminar O River Mascherano Chega mais cedo Olha o torcedor Do River Plate Também Fanático Entusiasmado O River Plate Foi campeão Duas vezes também Da Libertadores Foi campeão Em 86 E em 96 Curiosamente Nas duas vezes Ganhou do América De Cali Na final O São Paulo Dois títulos Dois vices Duas vezes na semifinal Essa é a terceira E duas vezes Saiu na primeira fase Ou essa é a segunda Além do título E aí as faixas Estão de volta Voltaram as faixas Eles quebraram o carro Quebraram aqui Bancada Quebrou a cabeça Um do outro Lera o soco Luta a pé Aí a faixa Tá aí de volta Ficou tudo Como estava Menos A seguridade Essa aí Faltou O River Plate Com dois títulos Dois vices Também na Libertadores E ataca Com o Domingues Bateu Com o desvio Do Mineiro Bola pra fora Interessante Que o River Chegou dez vezes A semifinal Do Libertadores É um time Que tem tradição O 26º Libertadores do River É o time argentino Que mais vezes Chegou a competição Sul-Americana Este ano Pela décima vez seguida Está disputando a competição Aí o Décima primeira Perdão Aí o Leonardo Astrada Jovem técnico De 35 anos Até outro dia Era camisa 5 Do River Plate Bate Bate o escanteio Galhardo Bola perigosa Rogério Mergulhou e tirou Pega o rebote Lúcio Gonzales Vai levando Pela direita Lembra dele Jogou muito Lá no Jair No jogo Argentina 3 Brasil 0 E agora perdeu A bola Olha o Rogério Mergulhando A câmera colocada Lá do outro lado Mostrando pra você Num ângulo invertido A defesa do Rogério Subiu o Diogo De um jeito Apoia a pouco Número 4 Aqui o lateral direito Recebe Tuzio Se manda o zagueiro Sentiu o espaço E vai embora Já não tinha Tanto espaço Assim pro Galeardo Depois do lançamento Do Tuzio Vamos passando De 9 minutos E meio Vamos Com o começo Do jogo 0 a 0 É um jogo bem estudado São Paulo Já foi obrigado Também a dar uma diminuída Do ritmo O River Vai procurando Ficar mais tempo Com a bola Bem no estilo Do River É uma escola Muito argentina De jogar Toca a bola Prende Os jogadores Sabem Ficar com ela Um Toca pro outro Não tem Pressa Aí o Masquerano Tá vendo Se o São Paulo Não apertar Eles ficam aí Três dias Tocando a bola Pro outro Aí faz o passo Lá pela esquerda Do Tuzio Pro Domingues Vem de trás Do Zapata Faz o lançamento Buscando o Farias Que se movimenta muito Tocou bem de cabeça O Favão Lugano Bate pra frente Domingues No meio caminho Corta pro River Plate A bola foi embora É arremesso lateral Para o São Paulo Globo A gente se vê por aqui Itaú 60 anos Sendo feito Para você O time do São Paulo Tentou o ataque O River Plate Já dominou Aí o passe Do Masquerano Bota bem o Diogo Dessa vez Ele vai pro campo de ataque Mas é Uma bola de presente Pro Josué Recuperou o River Com o Marcelo Salas Vem Lúcio Gonzalez Joga lá na esquerda Pro Gagliardo Capitão do River Plate Domina Boa bola Farias Diogo tentou cruzar A bola foi por baixo Sobrou pro Farias Perigoso Perigoso O ataque do River Plate Ela foi embora Pela linha de fundo Por cima O Paulo Autuori Observa São Paulo tem aí O Rogério Que foi campeão Em 93 Estava no elenco Já de São Paulo O Júnior Foi campeão Pelo Cameras Em 99 O Luizão Foi campeão Pelo Vasco Em 98 E o Paulo Autuori Foi campeão Como técnico Do Cruzeiro Em 97 São os São Paulinos Que já sentiram O sabor Do título Da Libertadores da América Aí o River Plate Sai com o Mascherano Firme na marcação O Mineiro Tomou do Mascherano Chegou pra ajudar O Zapata A bola saiu Bandeira tá dizendo Que a bola saiu É reposição de bola Portanto Para o time Do São Paulo Amoroso 30 anos Descreando hoje Tá com a camisa 9 do Grafite O Grafite Deve estar acompanhando Nervoso Agora o time Do São Paulo Com o Danilo O Grafite Cooperou o joelho E o Danilo Briga bem Tocou pro Amoroso Luizão se apresenta Da esquerda o Júnior Até o cruzado O Júnior Nem pro gol Nem pro companheiro Ela foi embora Pela linha de fundo O Grafite Que fez Sofrer uma cirurgia No joelho Vai ficar fora aí Dessa temporada Volta só o ano que vem Boa recuperação Pra ele Tá aí torcendo Agora a camisa 9 Tá com o Amoroso Aliás O torcedor que tá ligado Do Futebol a Globo Tá navegando pela internet Fala Do Amoroso Daqui a pouco Você vai saber Qual é a curiosidade Que o torcedor tem Sobe o Amoroso São Paulo São Paulo que montou O Amoroso É por cima do Pé do Júnior É isso mesmo O Amoroso tava no Málaga E tinha que ser inscrito Até 48 horas Antes do jogo Ou seja Até segunda-feira à noite E o que o torcedor Quer saber do Amoroso Falca É o seguinte O que muda com a saída Do Grafite É a entrada dele No time do São Paulo É a entrada do Amoroso É a pergunta Que nos faz o Ricardo Amaral Que é de São Paulo O Grafite é um jogador Que está acostumado A jogar no São Paulo O Amoroso chegou onde onde Então tem essa dificuldade De trozamento É um jogador de muita qualidade O jogador ficou muito tempo parado É um jogador de raciocínio Muito rápido Toca bem a bola É goleador Cabeceia bem Gosta de sair da área É um jogador de muita qualidade Estou revendo o Amoroso agora Ele ficou muito tempo fora Mas sempre teve essa qualidade O Grafite é um jogador Que trabalha muito Pelas laterais do campo Certamente Se tivesse o Grafite E o Amoroso E mais ilusão Seria um pouquinho mais fácil Se a gente lembrar Daquele Amoroso É mais técnico O Grafite é mais forte Inclusive o Amoroso Quando começou a jogar na meia E um jogador de muita experiência O jogador foi o goleador Onde passou Passou para o futebol italiano Futebol alemão Futebol japonês Futebol atinheiro Futebol alemão No Borussia Isso é um jogador De muito grande qualidade Reposição de bola Para o time Do São Paulo Ela vem para o Luizão Dessa vez o Mineiro Não foi o Luizão Acabou forçando demais E a reposição Para o River Plate A dificuldade de São Paulo Pelo menos nesse início Do jogo Nesses 15 minutos Quando a bola chega no Luizão Ninguém se aproxima Quando chega no Amoroso Ninguém se aproxima O Danilo Que é um jogador De articulação Poderia encostar um pouco mais Para que o Amoroso E o Luizão Quando receber Se tivesse um toque De primeira A marcação do River É boa Marcação boa Mas não Marcação individual Tem muito espaço Mas é importante Que o Danilo Encoste um pouco mais Que o Júnior Passe chegar um pouco mais Pela lateral Lúcia Gonçalves Está jogando quase Como um ala avançado Principalmente para evitar O que o Júnior Possa passar Foi assim que ele jogou Contra o Brasil Do outro lado O Sabata O Sabata também Tenta marcar o Mineiro O time do River Se preocupa com as laterais Do campo Só pode ter que acelerar Um pouquinho mais Porque tem mais qualidades Aí o Diogo Tirando de detária Do River Jogou a bola para longe Jogou a bola para fora Nós vamos nos aproximando Dezesseis minutos Na primeira etapa Zero a zero Semana que vem O jogo é em Buenos Aires No Monumental de Nunes Mesmo palco do Brasil E Argentina De outro dia Na Libertadores O São Paulo vai para lá Decidir a vaga Na final da Libertadores 2005 Está chegando o Danilo Escapou a bola dele Acabou perdendo a bola Tuzio Lançamento do Zapata Fabão Subiu e não brincou Tocou de cabeça Pela linha lateral Ano passado Os dois times Chegaram a semifinal Da Libertadores também O São Paulo Foi eliminado Pelo 11 Caldas E o River Foi eliminado Do clássico argentino Pelo Boca Boca e 11 Caldas Fizeram a final Da Libertadores E o 11 Caldas Da Colômbia Foi campeão E o São Paulo Josué Concedor que é Presta na arrancada Consegue se livrar Do Diogo Luizão Mas a bola Para o Amoroso Tentou a abertura Para o Júnior A bola acabou sendo Muito forte Só a proteção E ela vai embora Pela linha de fundo O River Plate É conhecido lá na Argentina Como os galinhas Dizem Que toda hora Que ele chega Para decidir Ele dança Então eles veem Com esse apelido E parece que o torcedor Incorporou Antes de brigar Por causa disso Vamos assumir Que a brincadeira Acaba Então já Tem uma final No Libertadores E o River campeão Em cima da América do Caio 86 ou 96? 86 17 minutos Foi falta do Fabão River Plate campeão Duas vezes na Libertadores 86 e 96 As duas contra o América O São Paulo Em 92 e 93 Quatro faltas fez o São Paulo Duas fez o River Quer dizer O jogo não está faltoso Né Wright Com quase 18 minutos É um nível de faltas Rezoável Ainda mais Com uma partida Semifinal de Libertadores Envolvendo Brasileiro e Argentina Que a violência Como eu disse Que ele tenha ficado Fora de clima Vem para a jogada Ao time do River Plate Tentando o lançamento Do Ameli A bola vai ficar Com o Rogério O São Paulo Fez a primeira final De Libertadores Em 92 Exatamente contra Um argentino O Nilson do Bois Ganhou um jogo Perdeu outro Nos pênaltis Foi campeão Aqui no Morumbi E em 94 Voltou a enfrentar Um argentino Em decisão Aí foi o Véli Sarsfield Também uma vitória E uma derrota E nos pênaltis Em 94 Deu o Vélez Josué Coloca bem a bola Para o Danilo Escorregou Danilo ainda não se encontrou No jogo Ganha o arremesso lateral Mas o torcedor tem que ter paciência O torcedor que está no estádio O torcedor que está no estádio Tem que ter paciência Porque o negócio é apoiar O time está em casa Está precisando do resultado Que ia ser duro Todo mundo sabia Agora o Kleber Agora o Kleber Ele tem que trocar essa chuteira dele Já o terceiro escorregão que ele tem Com a bola dominada Praticamente dominada Hoje não choveu em São Paulo E o consagrou na América do Sul Está deixando o jogo correr Aí pega Então esse número baixo De faltas Sete agora O negócio quebra esquentando E aí vai ser um problema Ele não segura o jogo Ele até que não deixou de marcar Nenhuma falta Não é aquele número baixo De faltas Pelo árbitro deixar correr Mas esse tipo de falta O jogador dá um carrinho Levanta o pé Vai na altura do joelho Do adversário E a relação do jogador Parecia boa Por exemplo o Salas O Fabão saltou na bola Com o Salas E sem querer bateu O rosto do Salas Se encontraram com o adversário Ficou tudo bem Lança anterior aqui O Lúcio também entrou de sola No Júnior Foi lá e pediu desculpa O único que não está pedindo desculpa Pelo contrário Está batendo É o Domingos Atrás esquerda Também depois dessa entrada Aí se pedir desculpa É cara de pau demais Aí o Galhardo Pedindo pra alguém Ficar de olho Em alguma situação Ali o jogador do River Plate Vai o Júnior pra cobrança A bola vem pra área Saiu o Costanzo Ficou com ela Firme o goleiro Sai jogando mal o River São Paulo recupera com Danilo Também não cruza bem Domingos tira Mais uma vez O rebote é São Paulino Com o Júnior Enquanto o Alex Esperava pela chegada da bola O Diogo O bote tomou pelo River Plate Sai jogando com o Galhardo Boa bola no meio Marcelo Salas Vem de trás do Zapata Bateu pro gol Bateu fraquinho O Rogério caiu E fez a defesa Amanhã depois de América Tem as confusões do Doce Animado Lar da Grande Família Não tá rolando muito É chute a gol Falcão De parte a parte É esse chute do River Foi preocupante Porque a bola foi No chão Difícil E chegaram dois jogadores do River Se o Rogério Solta Tinha dois jogadores Pra fazer o gol Sem razão São Paulo Não tá chutando O River Tenta a estátua De novo Mas são poucos Chutes e gols E é uma boa alternativa Principalmente quando o time Marca um gol Olha o time do São Paulo Tentando chegar com o Luizão Saiu o Tuzio Na marcação Aí o River Calma tudo Sai com o Domingues Vai dar uma pressão ali O Danilo Tirou o Constante Tirou de qualquer jeito Esse é o Renan Que entrou no lugar Do Michel É uma boa opção Falcão Tirar o Mineiro Do meio do campo Ele tem formado Uma dupla Super eficiente Com o Josué O Renan também marca bem E o Mineiro pode chegar Mais pela direita Com essa impressão Do outro olho É Acho que foi o que restou Pra ele Não devia estar muito Satisfeito com o Michel Colocou o Renan Um pouquinho mais Pra proteger Coloca o Mineiro Lá na lateral Mas seria muito melhor Ter o Cicinho Pro São Paulo ali O River Plate Tem os dois jogadores Da seleção No seu time O Masquerano E o Lúcio Gonçalves A seleção brasileira Levou o Cicinho Prejudica O principal jogador Do São Paulo Pela lateral A outra opção Do outro olho Seria o Souza Improvisado ali Poderia ser uma boa Será? Talvez De repente Com o andamento Trazer o Mineiro Pro meio campo Mas é muito cedo Eu acho que existe Deveria e tem que existir O respeito do outro olho O River Plate Que é um excelente time Vem aqui Joga Ataca Marca Sai pro jogo Mas é um time Que o São Paulo Pode ganhar O São Paulo Não tá bem no jogo O River Plate Tá conseguindo neutralizar Mas é um ótimo time Só falta jogar um pouco melhor Usar um pouco mais O amoroso O Luizão na frente Com a chegada do Danilo Que não entrou no jogo Pra tentar melhorar O seu nível de atuação Até o momento Mas querendo Passa a bola Lá na esquerda Pro Gagliardo Ele domina Domingue se mandou Grande bola do Gagliardo Olha o cruzamento O lança perigoso Salas Vem Rogério Pega o goleiro Do São Paulo Salas parece pequenininho Ninguém dá nada Por ele Pelo alto Ele faz gol De cabeça A meça Agora o Masqueirano Botou o corpo Na frente do Amoroso O Amoroso queria No alto E foi falta E foi falta Na frente do Gustavo Mendes Realmente não tá bem O Gustavo Nas interpretações técnicas Não E disciplinários Também Porque as duas Domingos Foi o suficiente Volta o time do River Lúcio Gonçalves Jogou no vazio Tá lá o Rogério São oito jogos Entre São Paulo E o River Plate Ao longo da história Foram dois amistosos Dois em torneios Dois pela Supercopa Da Libertadores Um campeonato Que não existe mais E dois Pela Copa Sul-Americana São Paulo ganhou Só uma vez Foram três empates E quatro vitórias Do River Plate É o primeiro jogo De Libertadores da América Em 2003 Os dois times fizeram Uma semifinal Também Na Copa Sul-Americana O River ganhou Por 3x1 Em Buenos Aires O São Paulo ganhou Por 2x0 Aqui no Morumbi Essa foi a única vitória Do São Paulo E aí nos pênaltis O River fez 4x2 Acabou se classificando Naquela oportunidade Pra final da Copa Sul-Americana Relógio vai chegando A 24 minutos Tá 0x0 o jogo Semana que vem É em Buenos Aires É no Monumental de Nunes 0x0 a 0 Nesse confronto de 180 minutos Lembrando que vale O gol fora de casa Dois jogos Quem soma mais pontos Se classifica Se houver empate no ponto Empate no saldo de gol O gol fora Vale Pra determinar Quem vai a decisão Da Libertadores Vai recebendo o Gagliardo Gira o Gagliardo Dança bem ali na frente Do Renan É um jogador habilidoso Vai prendendo Tenta levar pro fundo Faz o cruzamento A bola bate no Alex Vai pela linha de fundo Escanteio Para o River Plate Linha direta Amanhã Depois de A Grande Família Vai pra cobrar O escanteio O River O Amelio vai pra área O técnico Astrada Acompanha O Rio Cheio de ser Também o Astrada Vem pra cobrança De falta de escanteio O Gagliardo Pega o goleiro O Astrada Foi Medi-volante Meio campista Ela tá assim Foi Na seleção argentina Em 1998 Na Copa do Mundo Da França E foi campeão Da Libertadores Jogando pelo River Em 1996 Primeiro time Que ele dirige Primeiro time profissional River Plate Ele praticamente parou Com a carreira E assumiu O River Plate Aos 35 anos Em São Paulo Com o Josué Ficou cercado Pelo Zapata Tem que começar Tudo de novo Com o Fabão Mais atrás ainda Ele trabalha com o Rogério Você vê Cleber Que o River A história do River Sempre foi um time de toque De muita habilidade De jogo curto De aproximação Tá fazendo isso aqui Tá repetindo isso Essa é a característica Do time do River Só que quando São Paulo Tem a bola Deveria impor um pouquinho O seu ritmo Não consegue impor Porque o time do River Marca melhor do que o São Paulo Ele não dá espaço Faz a marcação Obriga o chutão O Rogério chuta O Fabão chuta O Lugano chuta E aí facilita sempre A defesa que tá de ferro Só que pega uma segunda bola Que é o rebote Como aconteceu agora São Paulo tem que marcar um pouco Melhor o time do River E jogar um pouco mais Com velocidade Pra dificultar a marcação do River Que é muito bom até aqui O Fabão se manda Toca a bola pro Mineiro Vem um pouco pelo meio Mineiro Lá na direita É o Amoroso Recebeu o combate E o Bandeira Diz que o último toque Foi do Amoroso É portanto Arremesso lateral Para a equipe Do River Além do Mascherano Que você já falou Kleber Que vai para o Corinthians O River vai perder também O Lúcio Gonzalez Após a Libertadores Ele vai para o Porto Portugal Bela contratação do Porto O jogador É interessante Esse Lúcio Gonzalez Muito útil O jogador joga ainda 24 anos de idade Sai jogando o time do São Paulo Aqui pela esquerda Com o zagueiro Alex E o Paulo Autori Já manda Souza Para o aquecimento Nossa Será que o Paulo Autori Já vai mexer no time Rapaz Amoroso Boa bola Para o Josué Tocou para o Júnior Bolão para o Danilo Olha a chance do São Paulo Ele faz o cruzamento A bola bate no Améli Bate no Améli Vai pela linha de fundo Escanteio Para o São Paulo Aos 27 A jogada Levanta de novo A galera do Morumbi É o segundo escanteio Para o time do São Paulo De 5 Que já aconteceu no jogo Se movimentam os atacantes Do São Paulo Bateu o escanteio E o rebote foi Para o São Paulo Amoroso Bateu o escanteio Josué O São Paulo O São Paulo tem chance Novamente de cruzar Essa bola para dentro Da área Danilo Luizão Mineiro Amoroso Lugano Fabão Todos dentro da área Bate o Júnior Capricha Júnior Olha o desvio A chance Mineiro bate para fora Erra o alvo Mineiro Manda a bola para fora Tiro de meta Para a equipe Do River Plate Esses dois times Fizeram uma decisão Na Supercopa A Supercopa Era um campeonato No qual participavam Todos os campeões Da história da Libertadores Em 1997 São Paulo e River Decidiram o título O jogo do Morumbi Foi 0 a 0 Foi 2 a 1 Para o River Em Buenos Aires E o River Foi campeão Daquela Supercopa De 97 Vencendo O São Paulo Na final Lugano Tocou de cabeça Lúcio Gonçalves Tenta ligar o Salas De novo Lugano Se esforçou O Júnior Mas não pegou Que momento Qualquer dia Desse a gente Vai ver o Rogério Com a camisa Ou com a uma Jogando Meio campo Para frente Aí o Diogo Se jogar Essa ideia Ele perde Sai jogando Domingues Não Fica aí Onde você está Que aí você é bom Aí você é surpreendente Aí o toque de bola Do Galeardo Aqui na direita Para o Diogo Se mexe E recebe Galeardo Gira Diogo vai Bola bateu No Júnior Sobrou no Lúcio Diogo Firme Outra vez O Lugano Por essas e outras É que a cada dia A cada jogo Ele cai mais Nas graças Da torcida do São Paulo O Diego Lugano Um zagueiro Que o São Paulo Foi buscar lá no Uruguai Ninguém dava nada Por ele Hoje é um dos ídolos Da torcida São Paulo Ele é companheiro Do Diogo Na seleção uruguaia O Diogo Que tem 21 anos É filho daquele Diogo Que jogou no Palmeiras Que também Era jogador Da seleção uruguaia O Diogo Lateral direito Número 4 do Víder É filho do Diogo Do Palmeiras Exatamente Anos 80 Jogou no Palmeiras Vai lá para o Fortes Também lateral direito Também seleção uruguaia Como o filho do Diogo Aí a bola tirada Pelo Pelo Favão Falta contra o São Paulo O Gumbu A gente se vê por aqui Skol A cerveja Que desce redondo A torcida do São Paulo Não deixa de incentivar Vai fazendo De modo bonito A sua Participação no jogo A galera São Paulina Lotando o estádio Do Morumbi Segunda-feira Já tinha mais da metade Dos ingressos Sido vendidos Aí o Domingos Já deu um empurrãozinho Ali no No Josué Quando a bola estava chegando Lugano Só esperou que ela fosse embora Pela linha de fundo É tiro de meta Para a equipe Para a equipe Do São Paulo A partir de amanhã A Globo Começa a mostrar Para você A participação Brasileira No Grand Prix Feminino de Volebol Vamos acompanhar ao vivo Direto do Japão O Brasil estreia Contra a Coreia Logo depois do programa Do Jô Brasil e Coreia Amanhã a estreia Da seleção brasileira Do Zé Roberto Guimarães No Grand Prix O Brasil disputou Dois torneios Internacionais E ganhou os dois E agora começa o Grand Prix Que é a versão feminina Da Liga Mundial Brasil e Coreia Na quinta-feira E falando em Liga No final de semana Sábado e domingo Às 10 horas da manhã Do sábado Às 10 horas da manhã De domingo Nós vamos Acompanhar a Liga O Brasil Jogando contra A seleção do Japão Os dois jogos Em São Paulo O Luiz Roberto Vai acompanhar as partidas Com toda a equipe Na Globo Mostrando aí A seleção campeã Olímpica Grande lance do Júnior Belo drible Em cima do Lúcio Gonzales Dá para cruzar Danilo de primeira Ele mandou para dentro Da área Afastou o Zapata Pega o rebote Renan Devolve para o Zapata E aí Mascherano Tenta levar o River Plate Bota na frente Mascherano Bola perigosa A posição é legal Ou bandeira Deu impedimento agora É aquela história O seu bandeira Esperou por quê? Para ver se o jogador Tocava na bola? Eu acho que foi o raciocínio De ver que o jogador Está na frente E errado E veio errado Porque o jogador Sem de trás Deve ter Está muito na frente Deixa ele levantar Mas não foi aquela história Da Copa das Confederações Não está valendo Não está valendo É uma instituição Repito o que eu já disse Outra tradição Absurda Não existe isso Contraria frontalmente A regra do impedimento Não havia impedimento Não havia impedimento Impedimento nenhum Nessa jogada Era legal Mas havia A Rogério Sene Porque ele foi muito Ele sentiu Que o jogador Era ter a possibilidade De receber a bola E se ele não Tentecia Que o jogador Era chegar na frente Do gol Ele viu antes O que aconteceria O grande fase Do Rogério Mesmo que não está impedido Ele ia chegar Primeiro como chegou Aí a gente está vendo A nova deliberação A nova deliberação aí Que o Wright Se repere Está valendo só Para a Copa das Confederações Como teste Bandeirinha só marca o impedimento Se o jogador impedir Tocar na bola Se não tocar na bola O bandeira não dá E vai dar Vai dar discussão Aí a chegada do Alex Em cima do Farias O juiz marca a falta Contra A equipe Do São Paulo Se a torcida do São Paulo Se manifesta A do Vila também Faz a sua festa Semana que vem Vai ser exatamente Situação oposta O grande estádio Monumental de Luiz Vai estar evidente Com toda a torcida Do Liverpool Mas os São Paulinos Também com certeza Os que puderem Vão a capital argentina Para prestigiar o time Agora tem uma falta Marcada O jogo parado Tem o jogador Do River Plate no chão E Gustavo Mendes Vai dar uma atendida Aí com o choque Do Amoroso Com o Mascherano O Amoroso chega depois O Mascherano chegou antes E é atropelado Olha lá O cotovelo do Amoroso Bate no rosto Do Mascherano Troque o Mascherano Por Tuzio Tuzio Então troquei Fui na tua E troquei certo Obrigado O jogo vai chegando A 35 minutos Já está de pé O jogador do River Plate E Globo A gente se vê por aqui Vivo Revolução dos dedos Mande torpedos Por menos Tem que sair de campo Tuzio Foi Atendido pelo médico Dentro do campo Então tem que sair Agora espera A atualização do rápido Para voltar Está aí o zagueiro Do River Plate Fabão Volta a bola de Zapata Aí o Galhardo Tem que buscar no meio Lúcio Gonçalves De novo Galhardo Chegou bem de ladrão Mineiro Vai Amoroso Botou na frente Amoroso Vai Elisa Amoroso Mais um drible Amoroso Invade a área Amoroso Tentou bater Amoroso Pega o goleiro Ainda briga pelo Gabate O time do São Paulo Está parado o jogo Lindo lance de Amoroso O Amoroso Dos melhores tempos Arrancando Com habilidade Com velocidade Comeu um Invadiu Deixou outro Para trás Foi esperto Bateu para o gol E o goleiro Constanzo Salvou o River Plate Foi uma jogada Mas começou Com mais uma Roupada de bola Do Mineiro E a mais bonita Do jogo Né Falcão Dúvida Mostrou o Amoroso Mostra toda a sua qualidade Porque finalizou O goleiro Fez uma bela defesa Com o pé Essa é a qualidade Quando ele põe na frente A bola E que ele bate É difícil segurar Sempre teve Uma facilidade De condição de bola Sempre teve Um chute Muito bem colocado É um jogador Diferenciado Grande jogada Talvez a melhor do jogo O que dá para dizer também Que nenhum dos dois Daquilo Estão chegando fácil Nós não temos visto Nem o São Paulo Chegar Nem o River É um jogo muito mais De meio campo São poucas possibilidades De gol até aqui Nós temos aí Beirando os 37 minutos É pouca chegada Significa que quando aparecer Tem que fazer o gol Pois é O juiz deu Deu uma foto ali Na chegada do Vot Deu perigo de gol Porque não houve nada Nada Perigo de gol Porque a bola sobrou O goleiro não conseguiu Chegar nela Quando ele abafa Com o corpo O mineiro já tinha armado O chute Mas não houve inflação Nenhuma Ele aí matou a jogada De todo jeito O goleiro do River Foi que está Inspirando alguns cuidados Porque o Sacone Que é o goleiro reserva Está no aquecimento Exatamente O terceiro goleiro Na verdade Que é o suplente É o Herman Lux Que está na Copa Das Confederações Como titular da Argentina No River O Lux é reserva Interessante né O José Pequeno é o técnico Que levou O goleiro Reserva do River E aí saiu o primeiro Cartão Amarelo do jogo Para Luizão O atacante do São Paulo A Luizão reclamou Da falta anterior Que na minha opinião Aconteceu Não foi marcada pelo Gustavo E aí resolveu Dar uma de xerife E comete essa falta boba Por trás Atropela o adversário O árbitro aí sentindo Já aplicou o cartão amarelo Primeiro do jogo Luizão do São Paulo Toma cartão amarelo Passamos de 37 e meio No Morumbi 0 a 0 Olha o lançamento Para dentro da área O bandeira está dando impedimento Bandeira está dando impedimento A bola Está na área do São Paulo O lançamento feito E o Rogério pegou Mas estava impedido O Marcelo Salas Olha a bola do Amoroso Tocou de tocar para o Josué Vai entrando no jogo Amoroso Muito bom o São Amoroso Voltar jogando Próximo do que ele jogava Está com 30 anos Que ele dá o suficiente Para jogar Mais um bom tempo Olha o Júnior Boa abertura para o Mineiro Rolou Vai dar para bater Lugano Foi travado na hora Pelo Galhardo Era uma jogada Perigosa mesmo Vamos ver o lance Não foi nada Nem pênalti Nem pênalti Nem falta de atar Exato Não houve nada Olha o chute Tido para o gol E ela vai para a linha de frente Agora deixa eu só te dar um detalhe Eu estou desconfiado Que alguém Chegou para esse trio E me mandou Atuar como estão atuando Na Copa das Campeonhas Porque é a segunda Segunda situação Do Fernando Cresce E isso não tem Acabimento Ou então De tanto ficar ouvindo Falar sobre isso Ficar conversando sobre isso O Bandeira Meio sugestionado Está fazendo isso Porque é a segunda bola Que cai Quando o jogador Vai para a bola Aí sim Ele marca o impedimento Falando em finalizações A gente estava conversando Agora há pouco Foram seis no jogo Três para cada lado Falcão Os times não estão chutando muito Porque não estão conseguindo As defesas estão Melhores que os ataques Ou as articulações É que não estão Sendo satisfatórias Pouquinho de tudo Pouquinho de tudo Mas eu acho que Quando a articulação falha Quando a articulação não chega Com qualidade Quando não prepara a jogada Fica difícil O atacante se movimentar E receber a bola em condição A não ser que o amoroso Com um jogador de qualidade Sai aqui buscar E consegue fazer uma jogada Em dois ou três jogadores Uma jogada individual Coisa que aconteceu Naquele lance do amoroso Fora isso As duas equipes estão marcando Bem o River marca Melhor do São Paulo O São Paulo não faz Uma grande partida Pode melhorar no jogo O River Plate vai levando o jogo A manha Tocando o lado Sem ir muito para cima Mas também não jogando atrás Essa bola saiu Luiz do agronejo lateral Para a equipe Do River Plate O Salas Com a sua Infalível Insubstituível E nunca falta Tiago Quase que tem uma tiaria Mas tem uma tiaria vermelha ali Para combinar com o uniforme do River Plate O primeiro uniforme do River é branco Com a listra vermelha Como o do Vasco da Cama Na ponte preta Continua no aquecimento O goleiro reserva Do River Mineiro Passa a bola para frente Chega e domina O Túcio Põe falta Em cima dele Globo A gente se vê por aqui Havaianas As legítimas Todo mundo usa Recuse imitações Que pique hein 11 faltas fez o São Paulo 5 faltas fez o River Plate Mais faltou o São Paulo Mais faltou o São Paulo E um bom número de faltas Não tem o habitual de ver faltas Algar com o Paulo Realmente a situação desse jogo Ele marcou a falta que não existiu O Fábio sai bravo Nada aí Não tem mais dúvida Segura 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 Guarda Todo faria Todo mundo Porque as vezes tem O juiz Desculpa falar na sua frente O juiz é gostado De vez em quando Tem agarrão que pode Tem agarrão que não pode Ou não pode Nenhum Ou não é possível Só de vez em quando Beijo E o Pedro não é, não é? Pois é, o dia é, né? Está dentro da área, está fora, não é? Olha o Galhardo batendo a falta e ela vai direto pela linha de futebol. Ela não está falando nem a futebol, ela está falando do meu lado. Sim, senhor. Estamos lado a lado aqui. Hoje, depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. William Wack, Cristiano e Pelágio trazendo todas as notícias do Jornal da Globo. Mas isso é normal do Farias. O Rogério saiu do jogo de novo, mas o juiz parou. O jogo lá no meio do campo. Para marcar uma falta, pelo que eu estou entendendo, ele marcou uma falta. Essa falta aí, que foi uma entrada dura do Alex em cima do Salas. Falta de cartão amarelo. Exatamente igual a do Domingos no início, no meu lado esquerdo, da defesa do River. E o Gustavo Mendes está deixando rolar. E ele poderia voltar mesmo e marcar a falta depois? Poderia, com certeza. Esperou a vontade e voltei mesmo. Exatamente, não apocratizou, então marca atrás. Amélie vai para a cobrança pelo time do River Plate, 42. Masquerano toca na esquerda. Domingues. O time do River vai ficando mais com a bola nesse momento. Não sei como é que está a posta de bola aí, daqui a pouco a gente vê, mas dá a impressão de que o time do River ficou mais com ela nesse primeiro tempo. É assim, o River toca bem, o São Paulo não está conseguindo marcar. Ele fica segurando, toca, jogadores aparecem. E aí, todo o São Paulo pega. Veja bem. O São Paulo ficou mais com a bola. É, o Pate técnico. Mas é o... Olha o Luizão, bela comida do Luizão. Rolou para o Amoroso, dá para bater no gol. Limpou para o pé direito, agora ficou fechado. E o goleiro Crosstange fica com a bola. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, viva o que é bom. O Juiz está parando e marcando mais uma foto do Alex. O que dá a impressão é que aquela porcentagem, 49% e o River e 51% do São Paulo, com a bola de pé no tempo do jogo, é que de uns, sei lá, 20, 25 minutos para cá, aí o River começou a jogar o jogo do jeito dele. Dois minutos de acréscimo na primeira etapa. Se o River levar um empate, é que é excelente, né, Rath? Ele vai sair daqui com um empate excelente. Faz isso, toca, não joga atrás. Vai para frente, tenta o gol, mas trabalha muito bem a bola. Tenta valorizar a aposta de bola. É uma característica, história do time do River. Tem jogadores habilidosos, mas é um time que não joga atrás. Ataca e ataca com perigo. Embora não tenha feito grande chute, mas é um time que está sempre procurando a chegada no gol. Vai cobrar falta o time do River, o Domingues e o Galeardo na bola. O Galeardo está cheio ali com os ricos, que a barreira está muito perto. Parece que está bem. Esse aqui, tudo bem, mas é isso que eles querem. Agora o São Paulo, que tem interesse na vitória, tem que chegar a barreira para trás e deixar cobrar. Galeardo vai para a cobrança de falta, joga a bola para dentro da área, lance perigoso. Era ensaiada, você viu? O Domingues estava junto com o Galeardo para cobrar falta. Foi ele que correu para dentro da área para receber o passe. E estava esperando, talvez, que o São Paulo fizesse linha de impedimento que fez anteriormente. É, sairia ele de trás. Isso, todo mundo, inclusive o jogador, os atacantes do Rio estavam prontos a sair, junto com a defesa do São Paulo. E aí esse jogador, Domingues, entraria sozinho. 44 e meio, daqui a pouco tem o show do intervalo. O show do intervalo vai relembrar para você como foi o empate hoje entre Brasil e Japão. Dois a dois, garantiu o Brasil na semifinal da Copa das Confederações. O Brasil joga domingo, não, o Brasil joga sábado, uma da tarde com a Alemanha. Sábado, uma da tarde, no horário de Brasília, Brasil e Alemanha. O Flavão Bueno vai mostrar para você com todo o time da Globo, Brasil e Alemanha, sábado da tarde. A outra semifinal, Argentina e México. Subiu o topo de cabeça do Danilo. Nem o Danilo, nem o Gagliardo, os dois armadores dos times, estão jogando lá. Talvez por isso as finalizações em baixo número e as defesas se virando bem. Agora o Ribeiro tenta chegar com a escapada do próprio Gagliardo. E o toque de calcanhar que seria genial, né? Aí o Juiz parou o jogo. Viu o quê? Levou a bola com a mão. Vão? Onde ela voou tudo, o Calcanhar, né? Zé Cleber, você fala em articulação, né? É que se você tem o Júnior, que é um jogador que já joga no meio, jogou inclusive no meio-campo, que tem qualidade para sair, você não precisa necessariamente fazer articulação para os jogadores que jogam ali na função de meio-campo. Pelo Danilo, ou pelo próprio Josué, que sai um pouquinho mais que o Renan. Mas você pode articular pelas laterais do campo, e hoje tem mais espaço. E para isso o Júnior seria importante. Claro que o Júnior está marcado, o Lúcio Gonçalves está ali para marcar. Mas toda vez que o Júnior partiu para cima, passou. Não dá para organizar pela lateral também. Olha o Amoroso, bela bola do Amoroso. Rolou para o Josué, vai batendo o gol, Josué bateu! E ela sai à direita do goleiro Constanzo. Linha de fundo, tiro de meta para o São Paulo. São dois times que têm um jeito de jogar muito bonito de ver. Estava na cara que a gente ia ter um grande espetáculo. E não é só um grande espetáculo chute a gol na grande defesa do goleiro. É a disputa dentro do campo mesmo, né? Como cada time tenta impedir o outro de jogar. E certamente vai ser igual em Buenos Aires na semana que vem. Quer dizer, a mesma dificuldade que o São Paulo tem aqui hoje contra o River, imagina-se que o River vai ter lá contra o São Paulo. Só vai mudar, é a casa cheia de torcedores argentinos. Final de jogo, zero para o São Paulo, zero para o River Plate no primeiro tempo aqui no estádio do Morumbi. Show do intervalo está entrando em campo. Daqui a pouco tem a seleção brasileira, tem a final da Copa do Brasil. Agora tem Mauro Taliaferri e Abel Neto. Conversando aqui com o goleiro Rogério Senne. Rogério, o que dá para melhorar para o segundo tempo? E como é que você avalia esse primeiro tempo de São Paulo? Primeiro tempo disputado, duas equipes bem parelhos, a equipe deles bem tecnicamente. Vamos ver o que nós temos que fazer. O Paulo deve ajeitar uma coisa, um pouquinho mais de ofensividade no jogador, um pouquinho mais de criatividade. A gente, logicamente, abre um pouquinho mais a chance do River atacar, mas em compensação, quem sabe, cria algumas jogadas que a gente possa aproveitar de forma melhor. Legal, obrigado. Abel. Aqui ao lado do Amoroso, o que você achou desse primeiro tempo de São Paulo e como você está se sentindo no time? É normal, a gente está chegando agora, né? Já esperávamos um jogo difícil, ainda mais um jogo decisivo de Libertadores. Mas pelo tempo foi igual, tivemos uma ocasião, tivemos uma ocasião aí para tentar abrir o marcador. Não fui feliz, vamos tentar ir para o segundo tempo, tentar conseguir o resultado positivo. Obrigado, Amoroso. Kleber Machado. Abel Neto, Mauro Taliaferri, o show de intervalo começando com as palavras do Rogério Senne, do Amoroso. 0x0 no primeiro tempo, é jogo difícil. E o Paulo Torre foi muito feliz ontem, quando ele falava do jogo. Mas vamos pensar primeiro em ganhar o jogo. Depois a gente vê se dá para ser de 2, 3 ou 4. Precisa primeiro ganhar o jogo e o primeiro tempo terminou 0x0, São Paulo e River Plate. Agora nós vamos para a redação do Jornal da Globo. A equipe da Central Globo de Jornalismo está produzindo o Jornal da Globo, que chega. A seleção brasileira, perto de confirmar sua vaga aí para a fase final da Liga Brasil, buscando os títulos tanto na Liga Mundial quanto no Grand Prix. Olha o Souza recebendo um carinhosíssimo abraço do Marco Aurélio Cunha, o superintendente de futebol de São Paulo. O Souza vem para o jogo, Mauro. Kleber. Pois é, e eu estou aqui do lado dele. Quem vai sair é o Renan, que já ficou no vestiário. Como é que fica o São Paulo então, Souza? Você passa a jogar um pouquinho mais pela direita, o Mineiro volta para o centro e como é que foi o papo aí nesse intervalo de jogo? É, sem a bola eu caio como checho lá ao lado direito, mas com a bola fazer um quadrado aqui junto com o Danilo. O que o Paulo pediu para vocês? Um pouco mais de movimentação? Como é que foi a conversa no intervalo? Para apertar mais o River na frente, eles estão com muito espaço no meu campo a sair jogando com a bola. Legal. Estão confirmando, Souza, camisa número 21, entrando no lugar do Renan Kleber. Que é uma possibilidade que o Paulo Autuari tinha até para começar o jogo, agora ele faz a alteração, né? E o São Paulo está num clima, Falcão. O São Paulo entrou para o jogo bem antes do River e voltou do intervalo antes do trio de arbitragem. E o Souza certamente está bem aquecido, né? Ele começou a aquecer lá por 20, alguma coisa, do primeiro tempo. Você acha que ele entra fervendo, Falcão? Ah, deve entrar. Deve entrar porque fez um aquecimento longo. Depois continua o aquecimento, certamente o vestiário que continua a aquecer para não esfriar. É uma boa jogada. Ele é um jogador que tem qualidade. É um jogador que vai se aproximar do Danilo. O São Paulo tinha e pecava na articulação. Danilo é um bom jogador, mas não estava bem. Talvez agora com a aproximação do Souza. Ele vai ter Souza, Danilo, mais dois jogadores atrás. O Mineiro volta a jogar na função onde ele rende mais. Vai marcar, tentar pegar o jogador galhardo do time do River, que é um jogador que não jogou aí, mas se movimenta, mete bem a bola, chega de trás. Mas o São Paulo me parece um pouco mais equilibrado para sair para o jogo. Acho que o Paulo Atuari viu bem o jogo. Diz que o time tem que marcar um pouco mais na frente. Se isso vai acontecer, nós vamos aguardar, Clé. E o Rogério fazendo embaixadinha, parando a bola na nuca, né? Você falou do Rogério. O Rogério foi jogador de meio campo. Foi, né? Ele estava viajando uma vez com ele e me disse. Eu fui e eu jogava com a 5. Mas ele está acreditando, mesmo que ele é boa na linha. Não, mas ele era volante, jogava com a 5 e tal. E aí ele me disse que foi jogar no gol, porque tem uma história que faltou alguém num time de uma empresa lá. E ele, quando eu confio com o Rogério e tal, bota no gol, que ele brinca no gol. Ele foi para o gol, o pessoal gostou e ele saiu. Abandonou a 5. Abandonou. De volta aí o River Plate e o time argentino voltando agora para o segundo tempo. Zé Roberto White. Quer dizer que no teu conceito, o árbitro só deixou um pouco algumas jogadas mais violentas sem nenhuma punição. Sem nenhuma punição. Principalmente do Domingos, né? Uma no Lisão, outra em cima do Mineiro. Eu acho que o Gustavo não está na característica que ele tem. Ele tem a característica dele de correr em cima, de ser mais enérgico, de ser um árbitro atuante. E um outro detalhe que eu chamo a atenção é do dois minutos de recuperação do tempo. perdido no primeiro tempo. Só que o goleiro lá teve contusão. A reposição de bola por parte do goleiro argentino, ela é lenta. É o Costanço. Ele demora a repor. O jogador na lateral, quando vai cobrar, o Gandula joga a bola para dentro de campo. Três vezes, deixaram a bola passar. Então, isso tudo o árbitro tem que estar ligado. Porque o resultado, principalmente quem faz isso, é o time visitante. O da casa vai sair prejudicado. Ele tem que estar atuando para os dois lados. E nesse aspecto ele está falando. Eu acho que ele está passivo demais, para o meu gosto e para aquilo que eu estou habituado a vê-lo atuar. O Brasil e a Argentina, o Grato, estou muito bem e com muito mais energia. A torcida do São Paulo, você notou, sentiu. Continua dando o seu espetáculo. A torcida que lota o estádio do Morumbi. Valem jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. A saída foi do River Plate. São Paulo, zero. River Plate, zero. O River Plate está arrancado lá pela direita com o Lúcio Gonzalez. Boa presença do Lugano na marcação. Zero a zero no placar. É jogo duro. É um clássico sul-americano. São as duas principais escolas do mundo no futebol. Brasileiros e argentinos brigando por uma vaga na decisão da Libertadores. Ela joga a nada do Amoroso. Toca a bola para o Josué Júnior. Olha o Alex de novo no campo de ataque. Acabala com o Danilo. Girou bem, faz o cruzamento. Sobe para afastar o Tuzio. Pegou de primeiro o Souza. A bola desviada sai pela linha de fundo. O goleiro Constanzo só pôde usar o olho para defender. Olha que pancada do Souza. Com os olhos o goleiro tirou. Esse canteio, o São Paulo volta em grande. Lítimo também no começo do jogo. Menos de um minuto. Vem o escanteio. Tentou o Luizão. Afasta a zaga. Aí o São Paulo tem que começar assim mesmo, né? Esquentando a noite. Esquentando o jogo. Contando com esse clima. Não é um caldeirão porque o estádio é grande. Então é um grande caldeirão. Porque o torcedor do São Paulo faz a dele e faz bonito. Enquanto isso, dentro de campo, o São Paulo briga. A Josué é derrubado. Falta contra a equipe do River. Falta do Zapata. O São Paulo vai movimentar pela direita. Zero para zero no placar. Fabão para a cobrança. O jogador do River está muito perto. Fabão toca na linha do meio do campo para o Lugano. De novo o Fabão. Vai apertar o Farias. Toma cuidado. Chega também o Galhardo. O Lugano joga para o alto. Subiu o Fabão. Domingues domina. Souza tenta roubar. O São Paulo vai ganhar a bola. Tuzio correu. E arremesso para o São Paulo. Foi bem o Souza. Deu o carrinho. Pressionou o Tuzio. Ganhou o arremesso. O Bandeira vai dar o impedimento do Souza. Pelo sinal dele, o Souza estava voltando. O Souza ficou. Entrou em campo. Ficou na posição. E a bola veio mais próxima. Olha lá. Vamos acompanhar. Vamos ver se é verdade. Olha lá. Ele ficou. No momento que a bola ia tocado, ele já estava em posição regular. E saiu da posição regular para receber. Aí se esforçando aí o Lugano para fazer o desvio. A bola é para o time do River Plate. 0 a 0. Vitória é importante para o São Paulo. O jogo semana que vem é em Buenos Aires. No Monumental de Nunes. É um estádio grande também. Vai estar lotado. A torcida do River vai estar presente. O bom é que em nenhum dos dois estados, talvez, você sinta aquela pressão de torcida. Pressão como tem na bomboneira, por exemplo, no campo do Boca. E o jeito de jogar dos dois times. A posição do Luizão é legal, hein? Ele saiu do campo de defesa. Poque o Luizão. Tenta chegar o Luizão. Vem com ele para a cobertura. E chega primeiro o Túzio. Mudeu no pique para o Luizão chegar. Chegou antes o zagueiro. Depois o Luizão brigou. E os dois batem. Não chegou a bater boca. Só trocam olhares. A bola estava bem no... Na dividida mesmo entre os dois. Olha a bola do Souza, rapaz. A bola bate no Domingues. A reação do Souza. Estava quase saindo para comemorar o gol. Reposição de bola para o time do São Paulo. Como no começo do jogo, no começo do segundo tempo, o São Paulo vibrante vem para cima. Olha que bela jogada feita para o cruzamento. Tentou, não conseguiu o rebate. Olha o Amoroso brigando. Chegou também o Lugano. Mas o Lugano ganhou do Amoroso. Se o Amoroso estiver fisicamente bem... Está entrando justo no destino do São Paulo. Agora a falta cometida no meio campo. Falta... Aí o Amoroso que deu a cabeçada. O Souza... O Amoroso já fez toda a jogada lá pela esquerda. A cabeçada do Amoroso. Ela voltou para o Amoroso. O único temor da Comissão Técnica de São Paulo realmente é que o Amoroso não aguente os 90 minutos. Tanto que o Michel, que também não está bem fisicamente, não vem agradando principalmente por causa disso. Nem foi relacionado para o jogo de hoje. Porque também não está bem fisicamente. Seriam dois jogadores em campo nessa condição. Duas substituições prováveis que o Paulo teria que fazer. O Danilo tentou ligar lá com o Amoroso. O corte feito pelo Ameli. Júnior. Volta para a marcação. Lúcio Gonçalves. Júnior vem trazendo por dentro. Aí o Mineiro, que voltou a ser meio campista nesse segundo tempo. Foi derrubado pelo Gagliardo. Falta a marca ao Gustavo Mendes. O árbitro uruguaio do jogo entre brasileiros e argentinos. Josué. Se manda para o campo de ataque o Alex. Vai embora o Alex. Recebe o Júnior. Vai arriscar o chute? Acaba errando. O São Paulo jogou 15 vezes contra argentinos na Libertadores da América. É um retrospecto de equilíbrio. Um empate. Sete vitórias do São Paulo e sete derrotas do São Paulo. O São Paulo jogou cinco vezes com o Independiente. Quatro vezes com o News. E duas vezes com o Vélez, com o Rosário e com o Quilmes. Essa é a história do São Paulo contra os argentinos na Libertadores da América. Já o River contra brasileiros. São 15 jogos também. Olha o River chegando. Salas. Tentou o passe. O Rogério recebe o toque de peito ali do Josué. Nos 15 jogos que o River fez contra times brasileiros, o River venceu cinco. Quatro dessas vitórias foram na Argentina. No Brasil o River só ganhou do Corinthians aqui no Morumbi em 2001. Um empate e nove derrotas. Nove derrotas, cinco vitórias e um empate. Então tem desvantagem contra brasileiros na Libertadores. O River Plate. O River pegou, por exemplo, o Cruzeiro na final de 76. O River pegou o Vasco na semifinal de 88. O River pegou o Palmeiras na semifinal de 99. Pegou o Flamengo em semifinal. E foi sempre derrotado. Em todos esses confrontos o River Plate foi derrotado em semifinais e uma decisão. Semifinais com o Flamengo, Vasco e o Palmeiras. Decisão com o Cruzeiro. Veio São Paulo com o Danilo. Faz o cruzamento. Sobe a anel e tira. Vai pelo rebote o Souza. Mas pelo meio o Souza dominou. Tem entrado bem no time do São Paulo. O Júlio vai arriscar de novo. Ela explodiu no Luizão. Aí o Diogo fica com ela. Foi falta. Falta em cima do Galeardo. Cometida pelo Josué. Cutucou e derrubou. São Paulo voltou num ritmo interessante, Falcão. Pra quem precisa ganhar o jogo. É, e agora tem um postamento melhor no meio campo. Tem mais um jogador de habilidade. Passou pela direita. Equilibrou um pouquinho mais. Só que o River deixa três jogadores na frente agora. Ele deixava dois. O Galeardo vinha compor aqui o quarto homem de meio campo. Agora o Galeardo é praticamente um atacante. Então o São Paulo tem muito mais espaço. Veja que ele tem mais facilidade de jogar. O River já não marca como antes. Só que o River tem uma saída boa com o Lúcio e o Gonçalo. Que lá a direita é porque o Júlio tá jogando mais no meio campo. Mas o São Paulo melhorou muito. Tem mais chegado. E tá mais perto do gol do que teve durante todo o primeiro tempo. E vem com o Souza pela direita. Deixa dois jogadores adversários. Os apativas querendo. Golou pra menos. Olha o gol do São Paulo. Pra fora. Lindo lance do Souza. Limpando, driblando na individualidade. Criou espaço. Toque pro Amoroso. Ele bateu firme. E ela passou por cima do gol do Constanzo. E a reação ali do São Paulo. Tava indo bem, né? Ele foi com o Centrão. Com o Centrão. Foi pra fora. Mas chegou bem de novo o time do São Paulo. Aí o Lugano subindo de cabeça. Vem buscar o Zapata. Faz o bom passo pro Farias. Esse time do River Plate, ele é perigoso. Ele sabe marcar. Ah, ele tem aquela determinação. Aquela boa vontade argentina na marcação. Mas sabe tocar, né? Toca com calma. Toca com cadência. É bem uma escola tradicional. Assim, menos rápida, né? Menos sufoco do que o Boca faz, por exemplo. E ao mesmo tempo, acaba sendo interessante se jogar contra. Porque você sofre perigo. Você sofre perigo. Tem risco contra você. Você encontra lá os seus espaços pra atacar. O jogo passa dos oito minutos. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, 60 anos sendo feito para você. Vem o time do River Plate, Galhardo se movimentou. A bola batendo o São Paulino. O Juiz pode dar. Ou o arremesso natural ou o toque. Discretamente ali, botou a bola na bola, menina. É, mas foi um toque daqueles que a bola vem em cima. Você não sabe o que faz com o balanço. Imagina a bola corretamente. Estou na dúvida e me encontrou na bola. O Juiz de Rafaalto. Tenta arrancar o time do River. Sai na cobertura o Alex. O Juiz de Rafaalto está bom o partido o Alex, né? Não foi só o Paulo. Mas o São Paulo recupera. Olha, o time do River chega no perigosamento com o Farias. Vai bater pro gol! Bateu cruzado. A bola passa. O São Paulo estava direitinho. E aí saiu na... Saiu errado. Ainda bem, né? Porque ele bateu no gol. Porque você joga pra trás... Ele bateu no gol, né? Você joga pra trás, seria quase gol do River. Porque o jogador entrava sozinho. Jogou mal o jogador do River. Pra soja de São Paulo. Agora, você falou que o River ataca. Realmente o River ataca. Se tivesse o Boca aqui, nós teríamos assim. Cinco atrás. Uma linha de quatro. Só um jogador na frente. Só marcando. Jogando no contra-araca. Porque é muito mais difícil de jogar. O River dá mais espaço. Tem mais qualidade no toque de bola. Mas dá mais espaço. O São Paulo está melhor no segundo tempo. E vem com o Danilo pela direita. Vai levando por dentro o Danilo. Boa bola pro Josué. Foi falta nele! O Juiz disse que não foi falta nele. O Juiz não deu a falta. Você achou que foi falta? A primeira distância do jogador está de costas pra mim. Aqui na minha opinião, sim. Porque ele vai deslizar pro primeiro. Mesmo que ele tocasse a bola, ele toca primeiro no Josué. Eu acho que é o que mais vai mostrar pra gente. E o River Plate, hoje no Jornal Argentino, Jornal Argentino, tava dando que o... O River tava preocupado com as cobrancas de falta do Rogério. Falando muito bem do Rogério. Então tinha que evitar. O Marcelo Sala dizendo assim, não pode fazer falta perto da área. E não teve nenhuma. Quer dizer, teve uma, né, Rex? Falta, é. Claro. Eu imaginei. Vi essa jogada daqui. E o jogador, acho que, descrevi antes o que aconteceu. Foi exatamente. Foi na perna do jogador sem poder chegar na bola. Olha o Luiz. Ajeitou, tocou dentro da área pro Amoroso. Bateu muito forte. 0 a 0 no placar. Passamos dos 11 minutos do segundo tempo. O senhor Gustavo Mendes não quer se comprometer. Não quer dar a carta amarela pra entrar na violenta. Uma falta dessa clara. Ele de frente pra jogada. Fica abaixo, manda seguir. Lançada pro campo de ataque. A bola lançada pro campo de ataque do... Do time do River. O juiz tá pegando uma foto do Fabão. Deu uma atropelada no Salas. Tô vendo como arregala aquele olho ali. Os atacantes têm que ser nervoso pra pra cima. Boa chegada do Souza. Chutou em cima do Zapata. Mineiro pega o rebote pelo time do São Paulo. Bota no peito. Amoroso. Bom toque de primeira pro Josué. Lúcio Rosário chegou pra cortar. O Amoroso ainda brigou por ela. Vem também o Mineiro. Consegue o time do River tomar a bola. Vem o time do River no contra-ataque. Bola enfiada aqui na esquerda. Posição é normal. Chega nas ganhadas. Veio na cobertura e fez o corte. A bola ainda bateu no Masquerano. E foi pra fora pela linha de fundo. Falava bem do Alex. O Alex chegou bem no Santo André. Foi campeão da Copa do Brasil do ano passado. Tá buscando o espaço dele no São Paulo. Parece que vai achando. Eu vi certo ali. Era um vídeo de passeio errado pra cada lado. Viste pra cada lado. Equilibrado. Os times tão... Até nisso tão iguais. Embora o São Paulo tenha tido duas chances vivas de gol com o Amoroso. O que poderia já estar ganhando o jogo. O que chama a atenção o Tibo River. Fala a câmera. Embora o São Paulo. O Amoroso limpou. Foi embora. Vai entrando. Chegou na área. Botou mais na frente ainda. Botou pro gol. Tá cheio de confiança. Eu dizia, Cláudio, que o time do River é um time que não fica atrás. Sai pro jogo. Tanto é que agora, quem entrou, parece que tá uma bola com o zagueiro de São Paulo, que o Alex chegou e chegou bem. Foi o Masquerani, que é o volante, primeiro homem de contenção do time do River. O time do River não fica atrás. Sai pro jogo. Que pode ser uma coisa boa em São Paulo, desde que ele marque bem a saída desse jogador. Bem chegando de novo o time do São Paulo, com o Stanzo pra fazer a defesa. Vamos pra 13 minutos e meio. Daqui a pouquinho, logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo pra você. Aí o Costanzo fazendo a intervenção. O Amoroso faz uma bela estreia, né? Pra quem tá chegando agora, foi inscrito anteontem, né? Veio lá do futebol europeu, tá fazendo a estreia interessante. Foi o melhor jogador de São Paulo no jogo. Mas até aqui, aparece, sai pro jogo, toca de primeira, gripa bem, chega na fé no gol, procura o jogo, tá muito bem, Amoré. E o São Paulo parte novamente com o Júnior. Bota na frente, deixa o Luti Gonzalez pra trás, sai a cobertura do Diogo. E sai bem na cobertura. O camisa número 4 do River Plate, fazendo o corte. Bem também o Josué, atrapalhando a ação do Galeardo. Agora é o Josué que fica mais ligado ali do Galeardo, era o Renan no primeiro tempo. O Souza entrou no lugar dele. Diogo. Agora no pé, sai jogando, tem dificuldade, perdeu. Lá vai Júnior, vem São Paulo. Cruzamento por baixo do Júnior. Cruzamento por baixo do Júnior facilitou a vinda de Tuzio. Agora é o São Paulo muito mais elétrico nesse segundo tempo. É, indiscutivelmente o São Paulo que joga o jogo pra ganhar, com velocidade de quem quer vencer. Se mexe mais, né, que sai pro jogo, aparece, tem jogado as tripulações. No primeiro tempo o River marcou até com uma certa tranquilidade no time de São Paulo. Não teve nenhuma dificuldade. Mas no segundo tempo não consegue marcar. O time se mexe bastante, procura jogar. O River tá com muita dificuldade. E esse momento psicológico do jogo é de São Paulo. O Domingos tá reclamando porque ele tava reclamando que no gocê anterior houve um cruzamento, né, quando o Júnior foi cruzar a bola, o Luizão e ele se enroscaram dentro da área. Ele queria uma falta do Luizão em cima dele e Domingos. E reclamou com o bandeira que o Fernando cresce. Por isso que levou a bronca do juiz. A torcida do São Paulo também vê o time muito mais ligado nesse segundo tempo. E continua dando o seu show, o seu espetáculo. Quarta-feira que vem o jogo em Buenos Aires, no Monumental de Nunes. É uma briga e tanto pra chegar a final da Libertadores. O time do Paulo Altuori contra o time do Leonardo Astrada. O técnico do River Plate. O Altuori nesse segundo tempo com uma postura bastante diferente. Visivelmente mais satisfeito com São Paulo. Aplaudindo as jogadas de ataque e só irritado com a arbitragem. Luizão. Botou na frente Luizão. Boa bola Luizão. Vai pro fundo Luizão. Ajeitou na entrada da área. Quem chega é Souza. Se trouxer pro pé direito dá até pra bater. Souza foi desarmado. Boa presença do Lúcio Gonçalves na frente da área do Willian. E depois a falta cometida pelo Alex. Primeiro que dá uma chegada no juiz aí. Esse lance aí ele chegou, Rádio. Dá uma olhada. Ele chegou e... Então a gente precisaria abrir um pouquinho mais. O que passa, Sérgio? Chegou no filme. É, o São Paulo tá bem mais faltoso, né? De 28 faltas do jogo, 20 do São Paulo. Daqui a pouco é quase três vezes mais. Cinco faltas cometidas pelo Josué. O River, de oito faltas que ele terminou o primeiro tempo, esse segundo tempo até agora não fez uma falta. Olha o Amélie. Dividiu. Ganhou bem Danilo. Batando a frente, batando a frente. Amoroso. E agora? Também não foi nada? Ah, é brincadeira. Não, é brincadeira. Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um negócio absurdo que o São Gustavo Mendes tá fazendo hoje aqui. E pelo jeito o Amoroso se machucou, hein? Isso é uma coisa... Olha a chegada do River Plate e banho o Alex. É, não fez nenhuma falta. O River tá com duas vezes no marco, né? Tá covarde pro jogo. Tá covarde. Tá com medo. Tá querendo acomodar pra não se comprometer. Isso é um absurdo. Agora sai a primeira falta. Vamos ver o que ele vai fazer. Pega cartão e dá cartão amarelo para o Zapata. Tá mesmo número 25 do River Plate. Cartão amarelo pra ele. Aí o lance, ó. Em cima do Danilo. Interessante era se a gente tivesse o lance do Amoroso, né? Aquela... Olha aí, ó. Vamos ver, ó. Ele toca a bola. Olha lá, dois, sanduíche. Esquerda, empurra e nada mais. E tem detalhes. Pegar a tomada lateral, de repente, ainda é dentro da área. Eu tenho dúvida por relação... Acho que não, Zé. É, fora da área, fora da área. Mas é um negócio que não pode... Um árbitro de uma pipa, de um árbitro internacional, apitando sempre final de Copa Libertadores, ele não pode errar o lance desse. É, porque até você pode argumentar que o jogador do River chega a bater na bola e tal. Mas, poxa, do jeito que os dois jogadores entram, né? Dando assim, um vem por trás, um vem pelo lado. É impossível pegar a bola sem pegar o cara que tá no meio do caminho, ó. Olha lá, ele vai, tocou... Olha lá, olha lá, o outro que... Não, esse, esse, o cara aqui, o Diogo, até pega na bola. É, mas o outro não. E o Tuzio vem meio que atropelando. Vai atropelar agora, vai no corpo do Amoroso. Aí, olha lá. Foi no corpo do Amoroso, olha lá. Braço, empurra, tudo que tem direito. É interessante, né, Rádio, que todas as imagens que nós mostramos agora não aparecem muito junto no árbitro. Imagina onde ele deve estar, né? Foi longe do lance. Foi bola de lançamento, mas não tinha ninguém à frente deles. O que acontece, é o que pode complicar, é ter dois, três jogadores atrapalhando a visão. Que não é o caso. A jogada é isolada com os três jogadores. Olha aí, o time do São Paulo tentando chegar ao Amoroso. Está sendo atendido fora de campo. Cabeza 9 do São Paulo. Vamos chegando a 19 minutos no galojo deste segundo tempo. 0 a 0, o São Paulo vai com tudo para cima. No River tentando gol. Júnior, prepara o cruzamento, a bola viaja com o Stanzo, vai lá em cima e faz a defesa. O técnico Leonardo Astrada também está agindo de forma bem diferente do que estava, né, no primeiro tempo. Muito nervoso, falando muito com os jogadores. Agora há pouco ele até fez um comentário, não temos mais a posse da bola, perdemos a bola. Exatamente, o que eles tinham no primeiro tempo, o que eles conseguiram equilibrar de 20 minutos até o final do primeiro tempo. O São Paulo não está dando essa chance agora. E vai embora de novo com o Júnior. Vai Júnior, faz o cruzamento, passa. Pelo Luizão, chega o cruz de escampenho para o time do São Paulo. É pressão São Paulino do Morumbi. Vai para cima o São Paulo. Precisa de pelo menos um gol. Importante é ir para Buenos Aires com uma vitória, né, para forçar o River. Lá, sair para o jogo. O Amoroso já voltou. Vai para a conversa de escampenho, Souza pelo time do São Paulo. Os zagueiros estão todos na área, capricha. Conseguiu tirar a zaga. Pega o rebote de Gagliardo. Vai fazer uma firula ali, quase perdeu. O Lúcio Gonçalves ainda briga com o Danilo. O próprio Gagliardo volta para fazer o corte. Foi falta agora do Mineiro. Até se tivesse... O Gagliardo podia até dar amarelo para o Mineiro, né? Acho que vai ficar só na bronca. Foi a bronca. Tete a tete. O River Plate não está bem no campeonato argentino. Depois de 17 rodadas, são 19. Ele tem 24 pontos. É o décimo colocado. O Vélez é o líder. O River corre risco, inclusive, de ficar fora da Libertadores do ano que vem. Assim como o Boca. O ano que vem pode não ter nem Boca, nem River na Libertadores da América. E o São Paulo, aqui no Brasileirão, está em décimo lugar, com 12 pontos. Oito pontos atrás do líder do Botafogo. Pega o Internacional no final de semana. Diga, Gabriel. Eles têm um jogo decisivo no final de semana. Contra o Rosário, fora de casa. E tem que vencer. E provavelmente vão jogar também com o time reserva. Com muitos reservas, né? Porque tem um jogo decisivo na quarta-feira. São os dois campeões que se classificam. E aí tem a soma de pontos. Se eles conseguirem somar mais pontos. Lá é a abertura e o clausura. São dois turnos. E o campeão de cada um dos turnos está na Libertadores. E tem também os times que mais pontos somam. Que entram. Então o River e o Boca estão meio nessa possibilidade. Olha o Júnior. Arrancando de novo pela esquerda o Júnior. Pediu a bola o Danilo. Vai pra dentro o Danilo. O primeiro grito ele deu. Tocou de novo pro Júnior. Capricha no cruzamento o Júnior. Só piluizão antes o Améli. Vai que é o rebote o Josué. De novo o Júnior. Foi um toque invocado ali o Júnior, mas não foi tão preciso assim. Mas a bola volta pra ele. Mais uma chance, Júnior. Tocou a bola pro Josué. Rolou no meio pro Souza. Bonito pro Mineiro. Abriu pro Fabão. Vai chegar batendo o Fabão. Chegou batendo. Por baixo tira a zaga com o Domingues. E aí pega o rebote o Galhado. Aí é que é o perigo do Liverpool. São Paulo tá bem postado na defesa. Um louco lugar, né? Amarelo pra ele. Saiu barato esse amarelo, hein? Saiu barato. Ele diz que tá na bola, tá fazendo sinal que foi na bola. Vamos ver na repetição que jogar lá. Ele vai com os dois pés. É mesmo que pegue a bola. Ele até pegou a bola, mas... Imagina, não tem como passar por lá. Não, pegou a bola, você viu? Ele chega antes do Salas e pega a bola. Mas é desproporcional à necessidade, à força empregada. Exatamente. Saiu barato esse campeão. Primeira falta do Lugano no jogo. Não precisa mais, né? Não, precisa mais. Esse cartucho de vizinho. Mas o River agora começa a segurar. O jogador cai, segura um pouco. Sente o jogo que tá pro São Paulo. Tenta equilibrar dessa maneira. Agora, não tem necessidade do Favano sair aqui pra dar chute no gol. Tem necessidade do Lugano. Os três zagueiros tem que ficar atrás pra que o São Paulo não tome um contra-ataque. Pior se ele pro São Paulo tomar um gol de contra-ataque. O São Paulo tá melhor, merece taguer no jogo, principalmente pras duas situações do Amoroso. Mas não dá pra arriscar com o zagueiro. Tem jogador pra atirar, tem jogador pra fazer os gols. Zagueiro tem que defender num jogo como esse. Aí o Souza. Entrou bem no jogo o Souza. Taca pro Josué. Foi meio na dividida ali com o Mascherano. Saiu mancando o Mascherano. Lúcio, Gonzalez, boa bola pro Farias. Devolveu pro Lúcio, bateu pro gol, Rogério. Cai e pega. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Vem de novo o time do São Paulo, outra vez pela direita com o Souza. Marcado pelo Zapata, toca no meio pra Josué. Vem de trás o Mineiro, dá o tapa de primeira. Lá pra esquerda, Júnior. Aí o Danilo, tá se mexendo um pouco mais o Danilo. Mesmo com a jogada não dando tão certo, pelo menos tá aparecendo um pouco mais. Agora ele comete a falta. Esquizou o corpo, o ombro, mas deu nas costas do jogo, né? No ombro, na ombro, tudo bem. Mas nas costas do aniversário, nunca lá. Ó, mas assim, puro nitidamente. Essa é a 46ª edição da Libertadores da América. Desde 60 é disputado o torneio sul-americano. Os argentinos são os maiores campeões com 20 títulos. E o Brasil tem 11 títulos. 11 títulos brasileiros, 20 títulos argentinos. São os grandes campeões da Libertadores. O Brasil tá em segundo nesse ano. Esse ano, Brasil, Argentina e México. Olha que bela jogada do Luizão, hein? Mergulhou pra ajeitar de cabeça pro Souza. Vai embora o Souza. Tocou pro Luizão. O Luizão tava passando claramente da linha da bola, né? E pediu pros Souza até ter tocado na frente. Eu não sei se deixava a bola passar pra quem tava... É o Danilo tava lá pela minha esquerda. De repente, se deixa a bola passar. Acabava sendo mais jovem. São Paulo e River Plate fazem essa semifinal aqui. A outra semifinal. Atlético Paranaense e Guadalajara do México. Primeiro jogo amanhã em Curitiba. O jogo de volta em Guadalajara. É a primeira vez que nós podemos ter uma final com duas equipes do mesmo país. E se isso aconteceu, é se uma final brasileira. Com o São Paulo e Atlético Paranaense. Souza. Isso nunca aconteceu na Libertadores. Nem podia acontecer. Olha o Souza. Belo lance. Constanzo espalma. Chutou forte, chutou firme o Souza. Constanzo deu um tapa na bola. É escanteio. 26 minutos. Vai pra cobrança. Do escanteio, Souza. O Luizão fica lá marcado pelo Tuzio, atrapalhando o goleiro. Subiu o Lúcio Gonçalves e tira. Volta o rebote. Danilo e Júnior. Júnior tentou o passe pro Souza, acabou errando. Lúcio Gonçalves corta. O River tava todo no campo de defesa. Então o São Paulo teve tempo de se arrumar defensivamente. O Salas dança pra lá, dança pra cá. O Domingos decide, divide. Mineiro toma, Souza domina, faz o cruzamento. É muito forte, o Luizão não pega. Corre ainda o amoroso, devolve pro Luizão. Boa antecipação, boa presença. O Salas prescindiu a jogada o Anele. Aí o toque do Zapata de novo pro Anele. Zapata se mandou. O Salas tá impedido. O Salas tá impedido, a bola foi pra fora, mas o Bandeira marcou o impedimento do Marcelo Salas. 61 mil pessoas. 61 mil e 27 pessoas. Pagantes, total de 61 mil e 78 pessoas no estádio do Morumbi. Mais de 61 mil torcedores vibrando com o São Paulo. 0 a 0. Bom jogo. Claro que o torcedor tá frustrado. O resultado ideal é a vitória, seja por qual placar for. São Paulo ainda briga. Tem tempo, 27. O cruzamento do Fabão passou de novo pelo Luizão. Corre o Danilo. Corre o Danilo. Se esforça o Danilo. E ganha pelo menos o arremesso lateral. Olha que grande público mais uma vez. A torcida do São Paulo fazendo bonito com o time na Libertadores. Olha que cheiradinha ali o Danilo. Toma a bola o time do River. Parte Galeardo. A posição era boa. Segundo Bandeira do Farias tirou de novo o Rogério. Também pressente muito bem esse tipo de lance. E sai no gol pra fazer o corte. Bota a bola de novo pro River frente. Salas. Bola perigosa pro Farias. Chega bem o Alex Pratina. Evita a conclusão do Farias. Joga com o Fabão. O São Paulo tem que saber medir ali. É difícil, né? A necessidade do gol, que é fundamental. Mas a manutenção dos seus zagueiros na zaga, como disse o Fancor agora. Luizão, Souza, derrou o passe o Souza. Luizão virou a mão agora pra trancha, acertou o adversário, que deu uma pegadinha nele por baixo. Aí vem a bola com o time do São Paulo. O Lugano recua pro Rogério. O Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, revolução dos dedos. Mande torpedos por menos. Tem de novo o São Paulo no campo de ataque com o Danilo. O Júnior abre pela esquerda, o Mineiro recebe pelo meio. Josué. Olha o Júnior tentando sair. Ganhou do Diogo. Boca pro Danilo. De novo pro Júnior. Posição é boa do Júnior. Capricha no cruzamento do Júnior. Bola pra área, não sobe. O Luizão não consegue. O anel e tira. Mineiro pegou o rebote. Não pegou em cheio na bola. A defesa do River Plate com o Tuzio corre atrás. O Mineiro tá lá de novo pra retomar. Agora Mineiro pra Souza. Souza pra Mineiro. Mineiro caiu. O Sérgio não deu aquela falta em cima do Josué. E a outra em cima do Amoroso. Essa aí esquece. É, mas agora a gente foi falta. Não, não, não. Olha lá. Ele vai no corpo do adversário. Deixa a bola pra ir no corpo. Essa aí, gente. É, no mínimo obstrução. Ele não foi na bola. Olha lá. Ele já foi no corpo dele. Olha lá. Ele saiu, foi no corpo. A bola tava em outra direção. Chama-se tiro livre e indireto. O arremesso lateral cobrado pelo Domingues. Daqui a pouquinho, William Wack e Cristiane Pelagio chegam com as notícias nesta quarta-feira. Toda agitação em Brasília, no Brasil, no mundo. As notícias do Jornal da Globo. Vem embora o São Paulo. Mineiro. Rolou pra Josué. Tornulado amoroso, Josué. Tornulado amoroso, Josué. Aí não apareceu. Eu tô segurando. Não apareceu. O Falcão acho que foi forte. Vem embora o time do River. Galeardo toca a bola pro Lúcio Gonzalez. A bola fica com o Rogério. O Falcão nesse segundo tempo. O River não conseguiu jogar porque o São Paulo não deixou. Ou o River já tá optando pelo empate. Vamos só ver a jogada aqui do Souza pro Falcão falar. Tem aberto lá pela esquerda, o Danilo. A bola volta. Agora o Josué viu o Danilo. Tocou pra ele. Encaro o Diogo. Vai embora Danilo. Iva de Mara bateu pro gol. Caiu costoso. Pegou, largou. Volta a bola na trave. Tava ligado ali pra tentar o gol. O Souza. A bola tocou na trave do River. Mas Josué brigou por ela. Tá valendo. Danilo. Tem o Júnior aberto. Outra vez pro Danilo. Corre que pega. Cruza no capricho. Sobe Souza. Junta pro Luizão. Vale o Luizão. O gol tira a defesa. Com o Zapata. O Costante largou essa bola, rapaz. Ia dar pro Souza fazer o gol. Ela bateu na trave. O Marobi grita São Paulo. Bate o escanteio, Souza. Pega o rebote Danilo. Capricha no chute Danilo. Gol! O Danilo do São Paulo. O Danilo do São Paulo. Passados 31 minutos do segundo tempo. O segundo tempo que desde o seu início tem o São Paulo muito melhor buscando o gol. Sobra pro Danilo. Ele ajeita. Enche o pé. Ela escapa do gol e ele vai pro fundo do gol. Danilo. Camisa 10. Vibra São Paulo. São Paulo 1. River Plate 0. É o segundo gol do Danilo na Libertadores. Abre um sorriso. Torcedor do São Paulo. Tá na frente. O quinto gol que o São Paulo faz na Libertadores. O décimo terceiro que o River toma. O Danilo se ligou um pouco mais no segundo tempo, né, Falcão? É, teve um jogador que acompanhou bastante ainda. O Júnior começou a jogar um pouco mais por dentro. O Danilo, no primeiro tempo, não tava bem no jogo. Mas também faltava companheiro do lado pra trabalhar. É um jogador de toque, de habilidade. Pega muito bem na bola como pega agora. Mas é um jogador que gosta de jogar de aproximação. O Júnior começou a jogar um pouco mais no meio. O Alto Alho mexeu bem. Colocou o Souza pela direita. O time já boteve também a qualidade pela direita. Tinha diminuído um pouquinho o ritmo. Mas o River, o River é um time que parece meio abatido no campo. Sente a pressão do São Paulo. Mirou um pouquinho nos últimos seis, sete minutos. São Paulo agora consegue. Chegou, tranquiliza um pouco mais. Mas tem que insistir. Fez 1 a 0. É bom resultado. Mas 2 a 0, é muito menor. Nossa senhora. Olha o Júnior. Foi falta nele. Falta do Mascherano. Mas é então, Falcão, que o São Paulo é que quebrou aquele River do primeiro tempo. Acho que sim. Acho que sim. E o River me parece um pouquinho desgastado. Me parece o time do São Paulo com a saúde melhor. Com condição física melhor. Motivada é verdade. Mas o time do River está abatido no campo. Claro que é um time perigoso. O Sala é um excelente jogador quando a bola vem por cima. Mas o jogo está para o São Paulo. O São Paulo apertar um pouquinho. Com os cuidados defensivos que a gente sempre fala. Deixar o zagueiro na zaga. Não tem que arriscar. Tem que ficar ali atrás. Está ganhando de 1 a 0. Pode até chegar ao segundo gol. Vem aí, Marek, no River. Está bem adentro. Está mudando o River. Entrando o número 14, Marek. Saindo o Zapata 25 antes do gol. A Estrada já tinha perguntado para o Zapata como é que ele estava. Parece que está sentindo alguma coisa. O São Paulo joga bem no campo. O São Paulo é vibrante no campo. A torcida dá um show no Morumbi. 36 metros na distância. Na falta. Na Morumbi. Amoroso de cabeça. Bola. Veja o travessão. E vai embora pela linha de fundo no desvio do goleiro. Escampeio. O clima é dos melhores para o São Paulo fazer o segundo. Olha o cruzamento. A bola rebatida. Vai sobrar aqui na esquerda. Só tem jogador do River Plate. 35 minutos chegando no placar. 1 a 0 para o São Paulo. Globo. A gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Vai chegando de novo o São Paulo com o Danilo. Trombou com o adversário. O juiz não deu a falta. O time do River puxa contra-ataque. Boa bola do Galeardo para o Domingues. Impedido. Impedido. O Salas marcou o bandeira. Marcelo Costa. Ele vai sair. O Salas. Vai entrar número 19. Gaston Fernandes atacante. Saindo número 11. Marcelo Salas. Sai o chileno Salas. Entra Gaston Fernandes. A segunda operação feita pelo Astrada. As duas alterações rápidas. E o São Paulo também tem gente aquecendo lá. Parece que não gostou do Salas não. Saiu olhando com cara feia pro Astrada. No São Paulo o Roger atacante está no aquecimento. Aí o Fernandes que entrou no lugar do Salas. 1 a 0 para o São Paulo. São Paulo 36 minutos do segundo tempo. São Paulo com esse resultado vai a Buenos Aires. Podendo empatar o jogo para ser campeão. Para ser campeão. Para ir para a final. Se o River vencer por 1 a 0. O São Paulo vai ter que decidir nos pênaltis. Se o River vencer por dois gols. É um mesmo ponto. De repente vai mudar toda a conta. Vai amoroso. Vai amoroso. Capricha amoroso. O Coulson faz a defesa. Do jeito que está agora. O empate classifica o São Paulo. E a vitória. Óbvio. O River fizer 1 a 0 pênalti. Se o River fizer 2 a 1. 3 a 2. 4 a 3. São Paulo. São Paulo. Porque o River não fez gol fora de casa. Aí o River se classificaria se vencesse o jogo por mais de um gol de diferença. Abate o escanteio Souza. Bola venenosa. Afastou a zaga com o Farias. O atacante que estava aqui ajudando a defesa. E o arremesso lateral é para a equipe do São Paulo. São Paulo. 37 minutos. Amanhã a Globo começa a mostrar para você o Grand Prix feminino de vôleibol direto do Japão. Brasil e Coreia. Logo depois do programa do jogo. De quinta para sexta. Logo depois do programa do jogo. Brasil e Coreia. Vôleibol. Seleção feminina do Brasil. Souza. Foi explodido a bola em cima do Galeardo. Agora tem que correr atrás de Souza. É o que ele faz. Bonita a jogada do Souza. Valeu a luta. Capricha Júnior. Pega o Construzinho. Você viu o Clébio que meia silêncio mais uma vez. Já tinha acontecido aqui. O Alex da igreja saiu muito atrás do lateral do domingo do River e chegou na frente. Agora é de novo. O Souza saiu muito atrás do jogador Galeardo e chegou na frente. Nossa, a condição física de São Paulo é superior ao River nesse momento do jogo. Agora existe alguma falta do Fabão e dá cartão amarelo para ele. Correto. O Fabão vai na perna do adversário junto à linha lateral. E o Berló nem visuou a bola. Fabão, Lugano e Luizão tomaram cartões amarelos pelo São Paulo. E o Zapata pelo time do River. E aí o gol do Danilo. Pegou o rebote. Acertou um bom chute. E o São Paulo está na frente. 1 a 0. Mais uma falta cometida pelo Fabão em cima do Gaston Fernandes. Domingues tentou o cruzamento. Josué tentou afastar. Completou o Lugano. Foi falta do Amoroso. Em cima do Masquerano. Esse é o Masquerano que vem para o Corinthians. Logo depois da participação do River Plate na Libertadores. Que pode ser a semana que vem. O São Paulo vai com vantagem lá para Buenos Aires. Vai para a cabeça de falta o time do River, Domingues. E Gagliardo na bola. Partiu o Gagliardo. Mateu perigosamente pegou o Rogério. O torcedor que está ligado no futebol da Globo. Está navegando pela internet. O São Paulo fica menos ofensivo. Sem o Cicinho. É a pergunta que faz o Sandro Antônio, que é de São Paulo. Tentou a jogada no time do River. O Cicinho está muito mais encaixado aí em tudo que o São Paulo faz, né, Falcão? Sim, sim. Perde, perde. Porque assim, além de um jogador que fecha pelo lado direito, bate muito bem na bola. É um jogador que não chega de surpresa. A gente pegar de fora da área. Às vezes faz gol tendo a área, entrando surpresa. Claro que o São Paulo perde muito em termos de ofensividade sem o Cicinho. Então a alteração que o Paulo Autuori fez no intervalo, colocando o Souza, ele pelo menos deixa mais perto do que é o São Paulo com o Cicinho, o time? Sim, sim. Embora o Cicinho esteja numa fase maravilhosa, né? Mas ele colocando o Souza pelo lado direito. Como o River não tem uma jogada forte pelo lado esquerdo, o Domingos não é uma lateral que apoia, pelo menos não apoiou até aqui. Um jogador que ficou um pouco mais atrás, embora agora esteja aqui na frente, até porque o Rio precisa empatar o jogo, mas no primeiro tempo todo ele ficou atrás. O Paulo Autuori deve ter pensado o seguinte, vou colocar o jogador mais na frente. Tanto o lateral esquerdo não vem, não tem que ter a preocupação. O que eu tive no primeiro tempo é colocar o Mineiro. Então acho que ele pensou bem e veio para o segundo tempo e talvez tenha sido aí o motivo maior da melhora do São Paulo no jogo. Um ritmo muito mais vibrante o São Paulo nesse segundo tempo. O time do River agora tenta partir para o campo de ataque, mas se soltando. Bela jogada do Lúcio Gonçalves. Tentou o toque para o Marek. Chegou na cobertura o Lugano. Nem o Diogo. O Diogo então passa da linha do meio do campo, o lateral direito. E muito menos o Domingos. Agora o Domingos está realmente para atacar lá. Sorim está jogando lá no meio da área. Olha o Gaston Fernandes, bem o Mineiro. O Gaston adiantou demais a bola. O Mineiro cortou. Souza vai levando o time do São Paulo. Tocou para o Júnior. Júnior no meio, o Amoroso. Faz a abertura lá na esquerda. Boa bola do Amoroso para o Luizão. Passa o Danilo. O São Paulo toca a bola. Vai chegando. Souza recebe. O Júnior está aqui na direita e o Souza risca para o gol. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola. Viva o que é bom. Aí a explosão do torcedor do São Paulo. De alegria no momento do gol. O gol do Danilo. Paulista e Fluminense. Fluminense e Paulista em São Januário continuam empatando sem gol. 0 a 0. Vai dar tempo da gente pegar os momentos finais do jogo. lá em São Januário e a final da Copa do Brasil. Paulista fez 2 a 0 em Jundiaí. Está segurando o empate por 0 a 0 lá em São Januário. E o Paulista de Jundiaí está faturando o título na Copa do Brasil de 2005. Que coisa, hein? Semana, ano passado, Santo André e Flamengo. O Santo André foi campeão lá no Maracanã. Esse ano, o Fluminense e Paulista. E o Paulista está sendo campeão em São Januário. A gente vai para lá. Logo no final do jogo. Você vai acompanhar. É embora o Danilo. São Paulo daqui a pouco vai botar a Roja aí para jogar. E o River também vai mexer. No São Paulo sai o amoroso. O River vai entrar o Almada, que é um volante. E vai sair o Lucho Gonzalez. Olha o time do São Paulo dentro do contrapaque. Boa bola para o Luísmo aqui na direita. Ele adiantou demais. Conseguiu dar meia lua no túdio. Faz o cruzamento. Olha o gol do São Paulo. Olha o gol do São Paulo. O pessoal do São Paulo está pedindo o pênalti. Penalidade máxima. E quem marcou foi o bandeira, hein? Foi o bandeira. Quem marcou foi o assistente número um, Bernardo Cresce. O juiz olhou para ele e ele estava indo para o fundo. Com a bandeira levantada. Vamos ver, ó. Luizão darei a lua no túdio. Cruza. Logo do desvio o amoroso reclamou. E aí, Wright? Pênalti, pênalti. Ele vai com o braço aberto. Isso, vai cortar lá. Ele vai cortar a bola ali, ó. Ele vai cortar. Cortou. Pênalti. Não tem o que discutir. O assistente marcou. Os que estão reclamando. Agora, é uma jogada isolada. É uma jogada aberta do árbitro. Que tem toda a possibilidade de ver essa jogada lateralmente. E foi o assistente que vê essa bola praticamente lado a lado que vai marcar. E o pênalti do Lúcio Gonçalves, né? Foi ele que meteu a mão na bola, né? Ia sair o Lúcio Gonçalves e meteu a mão na bola. 43 minutos. O São Paulo tem a chance de conquistar um resultado. O que vai acontecer semana que vem, a gente não sabe. Mas eu poderia adjetivar. É um resultado lindo meter 2x0 aqui, né? Vai pra cobrança de falta o Rogério. Tem 12 gols da temporada o Rogério. Vai pra cobrança o camisa 1 do São Paulo. O River não queria fazer falta pro Rogério não cobrar. Vai pro pênalti. Tem feito gols nos últimos jogos do São Paulo. Sem falha. Capricha Rogério. Parte Rogério. Bate Rogério. Gol! Rogério do São Paulo! 44 minutos! Com a precisão que tem caracterizado as partidas do Rogério. Seja em pênalti, seja em falta. Pé direito na bola pro canto direito. Pro fundo do gol! Rogério, camisa 1! É o quinto gol do Rogério na Libertadores. É o décimo terceiro gol do São Paulo. É o décimo terceiro gol do Rogério na temporada 2005. Ele é vice-artilheiro do São Paulo na temporada. Tá só dois gols atrás do Diego Tardelli. Um na frente do Grafite. E acaba de se consagrar agora. Eu nunca tinha visto isso. Ele é artilheiro do São Paulo na Libertadores. O Grafite tem 4. O Cicim tem 4. O Isão tem 4. Ele tem 5. Tá bom ou quer mais, Falcão? E só bate falta o pênalti. A gente só precisa jogar de centro avante. Grande fase. Bateu bem. É tranquilo. Tem capacidade de bater na bola muito boa. E o que me chama a atenção não é ele bater na bola porque ele bate bem. A gente só que sabe isso. Chamou a atenção hoje no jogo é que ele é praticamente o líder. Mesmo que o São Paulo jogou com 3 zagueiros, mas é impressionante o tempo de bola que ele tem quando ele sente que o adversário vai meter a bola para o atacante e ele sai na frente, faz a cobertura, evitando, como evitou hoje, pelo menos duas situações que o River chegaria na frente dele porque ele conseguiu antever a jogar. Vai para a jogada do time do Vivian Plante. Tira o Alex. O Almada entrou já no lugar do Lúcio Gonzalez. O Almada número 22 no lugar do Lúcio Gonzalez. E o Paulo Torre mudou a substituição. Isso. O amoroso saiu, mas quem entrou no lugar dele foi o Ale. Ele iria botar o Roger, que é atacante, optou por um volante, o Ale. Número 15. Serão mais 4 minutos de jogo. Você viu que já tem uma galinha ali estatelada no chão. Que é o jeito que os torcedores chamam o River Plate. Semana que vem em Buenos Aires, no Monumental de Nunes, o São Paulo pode até perder por um gol de diferença. São Paulo faz um placar para um jogo como esse, Falcão. Então, se fosse quando o time do River chegar, chega com o Galhardo. Arrumou para o pé direito e pega o Rogério. Se faz 4 como fez contra o Tigres, é muito melhor. Mas para um jogo de tamanho e equilíbrio, é um placar respeitabilíssimo. É um excelente resultado. Claro que o jogo vai ser muito difícil, mas pelo que eu vi hoje, do River, do São Paulo, o São Paulo tem todas as condições para ir lá. A gente não vai chegar lá para se defender. Se tiver uma atitude de atacar, tem que ter os seus cuidados. Tem que ter quando se joga fora de casa com o adversário da qualidade do River. E jogando na casa do River, você tem que ter os seus cuidados. Você não pode deixar de atacar. Tem que fazer uma pressão em cima do River. Eu acho que o São Paulo, inclusive, tem capacidade e condições se jogar ofensivamente, como jogou aqui em casa. E, inclusive, ganhar o jogo lá na Argentina. E o São Paulo vai continuando a sua reta vitoriosíssima em Libertadores. Tem que sair do gol, gostoso. Tem que sair do gol, gostoso. É, não vai ser divertido porque corriam dois zagueiros por trás e não seria a situação de gol, ou possibilidade de gol para o pai do Luizão. Ele vai lá fora, os zagueiros já estavam correndo, já tinha cobertura. O Banco de São Paulo reclama muito aqui. Por isso é que é cartão amarelo. Por isso é que é cartão amarelo. Se fosse o último homem do Luizão que tivesse chance de chegar no gol, seria exposto. É, que é de fi. Olha, Raíte, agora ia passar pelo goleiro. Aí correram os dois lá. É, não sei se é esse o Luizão... Bom... Os zagueiros estavam fechando, tudo bem. É, fechavam. Por isso é que a característica é do cartão amarelo. É. Se não tivesse esses dois jogadores, o Luizão chegasse à bola e sim seria o cartão vermelho. Cartão amarelo para o Costanzo, saiu da área, foi enganado. E o Paulo Tuorio está reclamando com o quarto árbitro. E o Rogério está lá para ter falta. Acho que era melhor ele deixar para o Luizão. Agora ele vai ter o Rogério. Pois é. Na fase que está o Rogério. Fica no gol e encara o Luizão. Melhor que encarar o Rogério. Vai para... E não tem distância para ele. Vai até... Pega o goleiro Costanzo. São Paulo não perde para um time estrangeiro. Desde 1987 aqui no Morumbi. Perdeu para o Colo Colo em 87. De lá para cá, 19 vitórias e 2 empates. E se pensar em Libertadores, o São Paulo... Esse foi o último jogo que o São Paulo perdeu aqui no Morumbi. Em 87. Além desses 21 jogos contra estrangeiros, foram mais 7. Contra times brasileiros, com 5 vitórias e 2 empates. Então, no total, 24 vitórias e 4 empates em 28 jogos de 87 para cá. O São Paulo na Libertadores. O River Plate tinha apenas uma derrota, né? Na altitude de quinto para o LDU. Na segunda derrota nessa Libertadores. O River só perdeu para a LDU. São Paulo só perdeu para o Tigres. E o Juiz apita. Fim de jogo no Morumbi. São Paulo 2. River Plate 0. São Paulo 2 a 0. Grande resultado do São Paulo. Danilo fez 1 a 0. Rogério de pênalti fez 2 a 0. A situação é essa. Se o São Paulo na Argentina empatar. Ganhar, claro. Empatar. Ou perder o jogo por um gol de diferença. O São Paulo está na decisão da Libertadores. Se o River vencer por 2 a 0. Pênalti. Se o River vencer por 3 gols de diferença. O River se classifica. E se o São Paulo fizer um gol. Aí o River tem que ganhar obrigatoriamente por 3 gols de diferença.